Quem será o impostor? Pessoas, hoje vocês vão conhecer o Deducto, uma espécie de Among Us, só que mil vezes melhor. O objetivo do game é completar todas as tasks sem ser morto pelo impostor. E no caso do impostor, destruir cada funcionário e jogar a carteira de trabalho deles na fogueira, meu nobre. Pode ter certeza que vai dar muito ruim nesse vídeo e vai ter muita CLT ainda pra vala. Dá uma ligada. Let's grow your sister! Não, mas isso é importante, você apareceu em construção na tela. Apareceu o impostor, o que eu faço agora? Não, não fala. Ah, não? Aí, por exemplo, vou mostrar pra vocês aqui, tem uma task aqui do café que eu já vou fazer. Eu já tô fazendo aqui um fax. Você sabe onde é que você tem que levar ela? Aí, passei um fax. Cara, não sei, me mostro onde tem que levar ela. Peraí, segue o pai, segue o pai, fala comigo. Vamos abrir essa porta vermelha aqui? Vamos, vamos, chega aqui, rapaziada. É só apertar aí na porta aí, ô Fujio. Ah, tem ping-pong, cara. É, só apertar aí, aperta lá, Gabs. Eu acho que o Fujio não vai apertar, porque ele, recentemente... Ah, não consigo. Ah, pessoal, você pode vir aqui na porta. Ah, tem que fazer um negócio de servidor aqui, mano. Vou largar o café logo aqui. É, meu, onde que eu tenho que colocar esse café, mano? Senão esfria esse... Mano, tipo... Vai esfriar, mano, vai esfriar. Ah, aqui no boss. Vai esfriar, vai esfriar. Aliás, alguém deixou aberto aqui, ó, o Canvas. Alguém pode terminar esse trabalho do amigo? O Canvas? Ele mesmo? Pra mim, pareceu o OBS, velho. Ah, não, mano. Eu tenho que ficar mandando fax toda hora. Cara, fora com isso. Falei em passar fax, mano. Eu achei um banheiro, cara. Eu achei um belo banheiro. Não, o pior é que eu não mente todo mundo, Gabs. Mano, gente. Fala, turma, nobre. Pensa comigo. Pão, leitura. Pra que serve mesmo o cartão que eu esqueci? Eu não consigo te ouvir. O Solzones fala muito alto. Desculpa. Cara, se liga. Como é que eu vou saber a receita do pão se nem a própria receita sabe, ó? Pão, alface... Eu errei. Hã? Ah, pão... Ih! Arface. Quebrou um pouco. Agora que eu entendi. Queijo. O bacon. Tem algum botão pra aumentar o minimapa? E um pão. Eu acho que não sei. Nossa, tem uma área externa agora. Fiz um lanchão aí, ó. Pra quem quiser. O meu trabalho com uma assassina é fazer o quê? É você... Bom, matar, né? Talvez. E se eu morrer? O que que acontece? Eu monto? Eu acho que ele morre, né? Mas eu não posso falar quem foi assassino, né? Caramba, Henrique. De preferência, não, né? Aperta aí, mas tá aberta. Aí fica um pouco difícil, né? Conte a acionada. Cara, ó. Brad, Letícia... Eu não sei o que ela faz. Nossa, onde é que é esse presunto? Eu não fiz todas as testes. Cara, mas não sei. Presunto, cheesy... Eu fiz o porrinho agora. Eu tenho que pegar ele e levar pra alguém? Eu acho que... Se quiser levar pra minha casa... Olha aqui. Tem um ano pra fazer isso daqui, bicho. Fazer o quê? Bom, e levar embora. Ele veio pra casa. Que isso? Tem o que é morto aqui? Socorro! Mamaram o Gabs. Mamaram o Gabs. No banheiro. Fui mamaram. Eita, mamaram no banheiro. Mamaram o Gabs no banheiro. Nossa senhora, mamaram. Peraí, peraí. Tava eu, sou o Zones e Nu. Talvez o Fuji e todo mundo junto. O que que tava fora, mamando? O Ju e a Corey. A Ju e a Corey. O Ju e a Corey. Eu tava fazendo sanduíche. Tava do lado Nuno. Mas a gente tava fazendo sanduíche agora há pouco. Tava mesmo? A Ju tava? A Ju tava no meu lado o tempo todo. Ó, eu fiz um sandubão. Eu fiz um sandubão. E fui ver onde tinha task pra fazer. Aí eu cheguei no banheiro pra passar um fax. E vi o Gabs derretido na porta. Mano. E o Fuji tava onde? Não, ó. Eu lembro do sanduíche. Tava o Guinness e o Nu. É os que eu lembro. O Fuji eu lembro que eu tava caminhando pela área do desk ali. Acho difícil que tenha sido ele. Acho que tava. Tá, e aí? Quem foi? Não, então. Não sei. Eu não sei. Eu não vi ninguém ali perto. Eu não vi ninguém ali perto. Corey, não sei. Eu não vi ninguém ali perto. Eu acho que foi um selfie por aí. Né? Tem aí a minha... É meu? Que isso? Gente, eu não vou ver. Oxi. É o Corey. São quantos assassinos? São quantos assassinos? Eu botei um, botei um, botei um. Tá, fiquem de olho na Ju ou no Fuji, tá? Eu acho que é o que, mano? O que é isso? Cara, é porque tava eu, o Guinness e o Nu lá, velho. A gente tava... Guinness, o Guinness. Oi, fala tudo. Rola o scroll do mouse, você vê que acontece. Ela foi a do sandubinha na moral. Aqui, ó. Oi. Eu tô usando esse. Oi. Olha lá, eu virei uma apenada igual você. Pera aí, que eu tô fazendo. Que não foi nem eu. Rola o scroll do mouse aí. Rola o scroll do mouse aí, só pra gente ver o negócio. Rola aí, rapidinho. Continua rolando o scroll do mouse. É, rola o scroll do mouse rapidamente. Assim, ó. Rola aí, Fuji, rapidão. Só pra gente ver uma situação. Cara, eu tenho um cartão. Quer ver? Aqui, ó. Meu cartão. Não, mas se rolar o scroll, ele faz um bagulho especial. Faz um bagulho especial? Ele invoca o Akuma. Ó, ó, ó. Ô, o Victão, aqui, ó. Serve esse cartão mesmo que eu esqueci? Mano, caralho. Temos alguém experiente de impostor, tá? É. Pra que você tem cartão mesmo que eu esqueci? E você, Nuno? Roda aí. É verdade, roda aí. O banheiro não é um bom lugar pra usar o cartão. É muito fácil ficar digitando 131313, né? Que que é isso? Não, assim, foi uma questão de vazio. Valeu, gente. Depois a gente troca o vídeo. Valeu, obrigado. É nóis. Eu não vou ficar sozinho, velho. Eu também tô com medo. Não, mano, eu vou fazer minhas testes. Esse jogo tem chat de proximidade, velho. Tem. Mas isso aqui é horrível. Ah, vamos lá no próximo, então. No próximo vamos lá o chat de proximidade. Ele acabou de falar que é horrível. Não, mas é porque assim, se você tá morrendo e grita, se ele estiver longe, finalmente a gente não escuta. É verdade. No Discord, a gente vai escutar você morrendo independente de onde você estiver, tá ligado? É melhor. É melhor mesmo. É verdade. O granveador não mata a Ince. Então se eu estiver correndo atrás do Guinness com o granveador agora, por exemplo, ele poderia gritar. Mas quando mata, é uma granveada só, velho? Não. Acho que é várias. Tipo, umas duas. Não, várias não. É uma só, uma só. É uma? É uma só. Eu lembro porque aquela vez que eu matei o Otsuka, foi com uma só aqui. Ele ficou muito grave. Eita, eita. O cara pegou o cartão do meu lado, cara. Que isso, cara? Que isso? Eu quero fazer um cartão da loja, velho. Nossa. O cara de atendente, cara. O cara não tá fazendo task. Simples assim. Eu tô tentando procurar elas, mas o mapa não me ajuda muito, sabe? Ai, o cara se acon... Desculpa, velho. Não, cara. Eu não te desculpo, velho. Você não pode parar de me olhar. Ainda funciona. Essa aqui do... Essa aqui não funciona. Cara, eu tô com medo desse cara, mano. Cuidado. Alguém quer jogar um ping pong pra eu ter alguém comigo pra ficar olhando mesmo? Eu quero, mas eu sou a bola. Pode ser? Pode ser. Você é uma bolinha. É o segredo nosso, Fuji. É você a energia do lugar. Pô, seu espírito. Vai. Pau. Toque. Não, não pode subir em cima da mesa de ping pong. Não, ninguém explicou as regras. Ah, mas aí é complicado. Vamos jogar mesmo? Vamos fazer o campeonato? Sério. Eu fiquei triste. Ela pisou em cima da mesa, não se faz. Onde que tem? Ui, passou o geral do ping pong? Ah, não sei o que eu fiz. Ai, tadinho, velho. Essa task. Tem uma task ali que eu preciso fazer um raid. Olha, eu vou jogar o mine aqui, velho. Onde? Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, é que eu caí no hot league, velho. Foda. Eu precisava... Não, eu só precisava de alguém pra ficar aqui. Ai. Eu tenho essa quest pra fazer também. Ah, tá. Eu não posso me mexer. Eita. Família, aconteceu a test. Eu tô com um pouco de medo, velho. Quando o cara morre, ele pode fazer task? Eu acabei de fazer. Eu acho que sim. Pode. Acabei de fazer. Pode? Pode? Ah, bom saber. Eu acabei de fazer. Descobri agora. Vou fazer, então. Caraca. Ué. Agora que eu lembrei, tem mini golf também aqui, ó. Eu quero lê lá com alguém em algo, velho. Deixa eu ver se eu achar alguém aqui nessa bagunha. Eles podiam deixar um... Eles podiam deixar um... Um joguinho. Tipo, você chega ali, você joga... Eita. 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 Família. Alô. Então. Ô, Ju. Oi. Eu fui ali pro banheiro. Encontrei um presunto. Você foi a última que eu vim naquela direção ali. Eu tava tentando achar a task da caixinha, mano. Cara, eu tava colocando servidores ali, só que o carreguei mais um aí, ele ficou meia hora tentando ganhar alívio comigo, né, mano? Eu não queria companhia, cara, eu tô sozinho. Que companhia, cara? Pelo amor de Deus, eu tô carente, cara. Sim, eu tô carente. É, assim, eu tô achando... Eu tô achando que alguém matou e quer me culpar agora. Assim, eu não vou acusar ninguém, porque o Fuji já desconfia de mim. Se eu acusar, eu vou comprar mais um inimigo, eu vou ficar quieto. Cara, eu vou te matar, mano. É que assim, eu não tenho 100% de certeza que é a Ju, porque ela foi... Eu lembro da camisa marrom, só que eu não sei se daria tempo de matar e sair e eu não ver ela. Isso que eu tô em dúvida. Cara... Eu tava vendo a task da caixa, tendo achar a task da caixinha. Cara, o que eu tô com raiva, ô Solzones, é porque o cara aí ficou me observando, colocou os papelão ali, aí depois mandou uma... Oh, olha só, temos câmeras aqui e não foi mais nada, a porra do jogo inteiro. Mano, não tiraram a dor. Não foi nada. Ah, eu fujo, eu confiei em você, fujo. Eu confiei muito em você, fujo. Ah, fujo, corre! Corre! Corre, corre! Corre, mano. Não, o cara não faz nada, velho. Aí é de fuder, mano. Amor de Deus. Corre! Mano, 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 eu sei um... Shhh. Ah, os caras tudo correndo. Shhh. Testura bugada.exe, mano. Cara, tem um estonco aqui, mano. Filho de uma puta, cara! Let's go, seus lixo. É porque eu sou um lixo. Ah, mano, de novo eu tenho que passar fax, velho. Pô, que inferno, mano. Que inferno, velho. Vou passar contigo aqui, meu nobre, peraí. H-P-O-O. Bora, bora, bora. H-P-O-O. H-P-O-O. O nome da impressora é H-P-O. H-P-O-O. 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 Ai, que bosta, literalmente. Ok. Isso aqui é easy. Alguém faz um favor. O assassino não me mata, não, por favor, mano. Me deixa em paz, velho. Só um pouquinho. Opa! Peraí, tô voltando. Fazer um pão. Cordas antigas. Precisa de tomate. Precisa de queijo. Ó, tem da Heinz, mas esse é do pet, mano. Eu tô peito. Deixa na minha mesa. Não sou seu estagiário não, chefe. Vai se catar, irmão. O pão. Um, três, dois, nice. Oi, amor. Tudo bom? Oi. Oi. Você não é assassina, não, né? Só... Já não foi, mano. Você tem que segurar, ó. Você escrola com a roda do mouse e você clica e segura, assim, na frente, ó. Tipo assim, ó. Entendeu? Então. Não, mas você não tá com o cartão na mão. Ah, agora clica com o botão esquerdo do mouse, assim, e segura. Não tá indo? Você tem que segurar assim, ó. Tá não, tá não. Ué? Depois que eu anoto. O que é isso? Boa. 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 Ô, saúde. Desculpa aí, mano. Oh. Ai, cara. Que susto, Corey. Eu tô passando mal aqui. Tô vomitando na impressora pro games, mano. Eu tô literalmente passando vax ali. Ô, licença. Eu tô ao killer, mano? Não, mano. Não? Então tá safe. Mas você é, né? Não. Não. Eu tô fazendo task aqui, ó. Ah, agora... Agora eu sei. Nossa, que task que eu... Google, minha task aqui, cara. Então você ficou dentro de mim aqui também, velho. Ah, eu tenho aí também pra fazer. Eu tô vendo você fazendo a task. Aí, pronto. Pode fazer. Aí, ó. Agora eu posso fazer. Foi mal, velho. O jogo todo cagado é muito bom. Ok. Pelo menos agora eu consegui fazer progresso, chat. O que é o killer disso aqui? Alô? Cadê o Guinness? Oi. Pera aí, Gabi. Você é impressão minha? Ou você falou como é que é o killer disso aqui? Não. Eu falei... Eu falei... Cadê o killer disso aqui? Você ouviu errado. Eu tô fazendo a cesta toda. O Fuji, ele viu. Fazendo a task bugando a tela dele. Mas dá pra... O impostor aqui pode fazer task. Ah, mas eu não sou o impostor. Eu queria estar morto, velho. Mano, eu já tive tanto... Eu já tive quatro oportunidades pra matar o Corey, velho. Eu não sou o impostor. Caraca, mano. Cadê as task? Ô, chega um momento que acaba as task? Não tem mais task pra fazer? Eu tô sozinho. Tô isolado. Estou indo embora. Porque o homem não chora. Estou indo embora. Porque a vida de estagiário não é fácil, não. Estou indo embora. Desta empresa que não valoriza. Estou indo embora agora. Não chora, o homem não chora. Ah, eu achei a task, mano. Achei, mas eu não sei chegar na task, porra. Pera aí, deixa eu ver se é por aqui. Ah, tá. Tá. Nossa, que task lixo, mano. Vamos lá. A Ju tava morta lá embaixo. A Ju tava morta. Ela morreu lá embaixo. Tenta não gritar, filha da puta. Acalme-se, Gabi. Acalme-se. Vai dar pra ser. Eu vi o corpo. Eu tava com a fita na mão. Por que você é o salsicha, Guinness? E ela tava morta, cara. Eu não sou salsicha. Mentira, mano. Mano, pior que eu não faço a menina. Eu não vi... Eu não vi ninguém, mano. De lá de baixo, eu vi o Salsones subindo, mano. De lá. Ah, é? Pergunta interessante. Você viu eu subir... O killer faz task? É, saindo de lá de baixo. O killer faz task? Pelo que o Salsones falou, faz. Não, não, não. O task dele é matar os outros, porra. Ele faz, ele faz, ele faz. Eu não, eu não desci lá. No banheiro, não, não, não. Pera aí. Você tava subindo. Morreu onde? Não, não. Ela morreu onde tava aquelas fitas cassete que você tem que plugar lá nos bagulho. Que é tipo umas fitas cassete. Você viu o olho, tá falando? É, naquele negócio todo computadorizado do Elton John, do Elon Musk. Vai acabar o tempo da votação, vai acabar o tempo. Eu pulei, eu pulei, eu pulei, eu pulei. Eu não fui lá. Eu pulei. Cara, eu não fui no servidor, Corey, pateta. Eu não sei, mano. Eu vi você indo lá. As testes estão quase acabando. Eu falei, votaram em mim, mano. Por que votaram em mim, cara? Eu não, só fazer, só fazer. Não, eu pulei o voto, mano. É conveniente, né? Vocês mataram minha namorada, velho. Eu vou ficar triste. Essa aqui, mano? Essa? É, zinga. Cara, revoltado. Que traque é, ô, animula? Vamos, vai, 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 vamos. Caraca, mano, esses clusters tudo defeituosos, velho. Que merda é essa, mano? Não é você, eu vou te dar um tiro. Tá. Nice. Acho que eu fiz minhas tasks, né? Não tem mais nada pra fazer aqui, né? Só chorar. Ih, tá pegando fogo. Tá pegando fogo ali embaixo, velho. Eu arrumei a task, mas tá pegando fogo. Longe de você. Não. Quem é o que tem a camisa cinza? Carreguei mais uma. Acabou de sair da sala, o Corey tava morto. Onde ele acabou de passar. Não, 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 não. É ele. É ele. É ele. É ele. Já votei. Não, confia. Só confia. Só confia, mano. Eu juro, cara. Cara, mas que mentira esse crachado. Ele acabou de... Eu acabei de cumprimentar, velho. Eu não consigo falar seus demônios. Ô, Renan. Não vá. Ó, lá do bolo. Mas se não for você, eu entiro o Gabs. Acabou. Não, mano. Eu nem sei. Ô, Guinas. Eu tava te mostrando na impressora agora, cara. Como é que você vota em mim? A gente saiu e nesse meio tempo tava pra você matar. Mano, ó. Ó, eu vou explicar. Eu saí da sala da Pixar. Aí eu cumprimentei ele. Falei, nossa, tá pegando fogo ali. Acabei de arrumar. Na hora que eu atravessei ele, o Corey estava morto, desfalecido, sem cabeça. Foi ele. Se não foi ele, pode me tirar. Na frente da sala de reunião. Ele deve tá lá fora ainda, mufando, mano. Deixa ele falar. Fala aí. Fala aí, mano. Mano, tira o voto aí. Me dá mais uma chance. Tira o voto e te ligar no abogulho. Tirei. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Não deixaram me argumentar. Vota, Gabs. Vota, Gabs. Vota, Gabs. Não sou eu. Se alguém morreu, dá tempo ainda. Não sou eu. Dá tempo ainda. Não sou eu. Eu tô falando sério. Não sou eu, mesmo. Ah, Gabs. Gabs, tenta lastar o seu microfone pra fora da sua boca. Para de engolir ele. Não sou... Eu juro pra você. Não sou eu, cara. Não sou eu, mesmo, velho. Eu juro. Eu juro. É sério. Como que é? Mano, eu tenho uma quest que eu não consigo lá. Mano, mano. Onde eu tô com os servidores? Mano, eu não sei. Eu sou... Ó, ó. Eu vou explicar. Vem cá, Guinness, ó. Eu saí daqui de baixo. Olha pra trás, Bu. Aqui, ó. Eu saí daqui de baixo. Aí eu voltei. E eu cumprimentei ele aqui, ó. Nessa parte. Eu cumprimentei ele exatamente aqui. Aqui. E aí o Core tava morto ali. É o Fujima. É o Fujima. Ou pode ser o... Fujima. Fujinuma. Desculpa, é que eu tô nervoso, cara. Pelo amor de Deus, cara. Eu já terminei as tasks, mano. Eu vou ficar colado. Como você sabe que você terminou as tasks? Porque eu rodei o mapa. Eu rodei o mapa e não tem mais task. Burro! É o Gabi! Como que você sabe? É o Gabi! É o Gabi! Como que você sabe? Aperta rápido! Aperta o B! Você vê as tasks! Aperta o B! Burro! B de burro! Burro! Estranfa! 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 Aí, graças a Deus. Mano, se você aperta o B, você vê as tasks que faltam terminar. Eu terminei as minhas. Ah, sei. Tá metendo louco demais. Ah, é? Então qual é o que você fez? Fala aí pra gente. Ó, eu fiz o do telefone, eu fiz o do cartão, eu fiz o da impressora, eu fiz o da sedex, do correio, eu fiz o... Cala a boca! Deixa eu falar! Eu fiz o do VHS e eu fiz o do celular. É o quê? Pra mim, vai! Pra mim, aqui, ó. Print copies. Servers. Vai, fala. Vamos ver inglês. Inglês? Make phone call, scan ID card, print copies, sort e-mail, fix servers e make phone call. Tá bom pra você? O que mais? O impostor também faz tasks, mula! Não sou eu. Caraca, cara! Então eu vou votar no Gabs! Eu vou votar no Guinness. Eu vou votar no Guinness. Não sou eu. Vocês vão se arrepender. Vocês vão se arrepender, eu vou mamar! Beleza. Eu falei! Erra, velho! Eu falei que não era eu. Eu falei. Mano, eu sou o Zaraio! Não sou eu, não é eu, não. Eu sou o Zaraio, não é eu, não. Pega na frente, meu amor de Deus. Caraca, você tá perto de mim, moleque. Você ia estar longe, ele tá lá na frente. Que cara infernal, mano. Eu odeio todos vocês. Mano. Quem era? Quem? Pato de burro, filho da puta! Pato de burro, tomaram o cu, quanto de burro? Porra da puta que pariu, canto de animal! Pato de burro, da puta que pariu, do... Eu falei dentro do começo, porra de animal! Pato de burro, meu Deus do céu! Eu nunca vi um povo tão burro na minha vida! Pato de burro, do céu, velho! Puta que pariu, falei! O seu Zaraio supiu o olho que ele matou a Ju! Não, não é ele! Não é ele! Aí eu cheguei e falei assim... Seu Zaraio, se não for você, eu vou tirar o tiro! Na frente de todo mundo! Aí ele me mata! Eu acho que o assassino era o Corey, mano. Eu acho que eu quero ficar legal, o Corey! Oi? Sem palavrão! Ixi, sem palavrão ferrou, velho! Lascou! Sem palavrão, seis minutos, mano! Sem palavrão! Lascou, velho! Corey, você tá bem, Corey? Corey, faz as testes! Oi, meu anjo! Ah, eu não tenho essa! E eu de novo tenho que passar facas! Pô, alguém fez a test que... Alguém fez a test que... Atenção de quem tá vendo de baixo! Ok, vamos já fazer tudo pra ficar de boa! Presunto, hambúrguer, ovo... Presunto, é presunto... Bacon! Bacon é bom! Bacon é bom! Tem no lixo aqui! Ah, isso não é um lixo! Desculpa! Queijo também é da hora! E o pão de novo, mano! Eu já faço sanduichão! Dale! Tá com junto! Mano, eu acho que é o Fujima, cara! Ele botou bacon no... Tô brincando! Tô brincando, brincando! Não é Fujima, velho! Eu sou muito bom! É Fushiki! Eu vou chamar você de Fuji, mano! Perdão! É Fushiki! Eu vou chamar você de Fuji! Mano, eu tenho um caramota aqui, cara! Mano, eu tenho um caramota aqui, cara! Que que foi esse cara? Aonde? Eita! Eita! Uuuuh! Eu fui ver quem é os dois que estavam ali, mano! Tá! Pera aí, pera aí, pera aí! O que que saiu daqui? Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! O Quarry tinha saído daqui! Ó, ó, ó! Ó, ó! Ó, o Quarry! A hipotética elegida não sabe de nada, ele faz isso aqui, ó! Nyaaau! Uou! Um corpo! Ué! Eu junto e volto do corpo, cara! Que que você quer que eu faça? Tá todo mundo junto e volto do corpo, velho! Ó, eu passei reto! Eu passei reto, eu nem vi o corpo, velho! Tá escondidinho, eu passei reto! Calma, calma, calma! Qual que é a chance do Guinness ter tido um mau súbito aqui e ninguém fez nada? Olha, é... Aí você tem um ponto... O pior é que eu não passei por aqui, velho! Eu fui lá na parte do servidor com a Ju! Ah, deixa o morto morto, aí eu vou fazer task! O que é isso, cara? Peraí que não vai dar. Tá, e aí? Os caras fazendo um velório ali, velho, do lado do corpo, velho! Amor, onde você tava? O quê? Eu tava fazendo task das fitas. Tá... É, tá, ela tava desaparecida, nem passou por lá, eu acho. Tá, ô Ju, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu. Tinha mais alguém na sala quando você matou o Guinness? O que é que é ele? Tá fazendo task das fitas? Caralho, e o Solzones? O Solzones meteu que tá florando, velho! O Solzones meteu que tá florando! O Solzones meteu que tá florando! Dá pra votar no Guinness? Eu estava, posso falar, eu estava, eu fiz a task da impressora, fui, fui pra cozinha, só que eu tinha feito a task do sanduíche ou barra hambúrguer, aí eu desci pras fitas, e eu tava lá. E quando que você matou o Guinness? Tá, ó, eu vou falar um negócio, ó, eu votei pra esquipar, eu votei pra esquipar, mas naquela hora lá o Cory tava saindo pra sala aqui, é o que eu sei, mas eu esquipei, eu esquipei. Não, eu fiz o telefone e fui lá no servidor, aí eu viajou lá embaixo e tava todo mundo reunido em cima, velho. Não, eu tava sozinha. Ali do lado, você tava lá no negócio de entregar correio lá, negócio de caixa. Não fui eu, eu votei no Cory, não fui eu, não votei no Cory, não fui eu. Eu não votei, eu votei... Não fui eu, não fui eu, não fui eu. Sei de nada não, tchau. Vou fazer task, eu ganho mais, vai ficar perto desse espanaca aqui, velho, sai fora, oxe. Que o cooldown? Peraí, por que que eu tenho uma arma? Eu sou... Eu sou... Eu sou um assassino? Ah, eu sou segurança. Ah... Ah, interessante. E aí, manobre? Interessante, né? Tá olhando aqui. Isso aqui, ó. Eu sou... Eu sou segurança, cara, eu sou segurança. Tá safe, ó. Aqui, ó. Calma aí. Calma aí, vamos... Vamos andar por aí, né? Vamos lá, vamos lá. Que isso? Oxe! Que... Que isso? Ô, Gabs! O Gabs com canhão na mão! Ah, o Gabs é o defetivo. Que isso, manito? O Gabs é o segurança. Tá, ô, Gabs, deixa eu te ligar... Deixa eu te ligar como é que funciona, porque o Gabs com uma arma na mão é perigo. Gabs, você tem direito a um tiro. Eu vou embora, que acabou o chão. Eu quebrei, eu quebrei, eu quebrei. Não, peraí, eu vou ter que apertar o botão lá, não é possível. Ah, já apertaram, já! Ai! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Manito, como eu gostei de dizer com... Estrela de segurança, mano? Você não sabe se vai derrar uma arma, manito? Ai, desculpa. É que eu falei... É que eu falei... Ai... É que eu não sei, mano. Eu boto em mim, eu vou botar em mim, pronto. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu! Ele é segurança. Eu era, né? Acho que agora eu vou ser demitido depois dessa, mano. Eu esquipei, ele é segurança, velho. Você vai ser preso, manito! Só o segurança pode ter arma? Não, não vai ser... Só, só, só. É que eu vou dar o manito para falar espanhol, mano. Desculpa. Ai, velho. Ai, velho. Ai, o quê? Eu já estou preparado. Eu vou tomar tanta xingada na próxima sala, mano. Nossa, eu vou tomar tanta xingada dos seus olhos, caramba. Cadê ele? Ai, moço. Você tem direito a um tiro e plau. Um simples vinte e plau. Vai faltar a Ju voltar. Ai, faltou. Ai, ai. Perdão, perdoa. Bom, então você já sabe que eu não sou... Oxi. Meu Deus, voltaram em mim de novo. Não, eu sei que você é inocente, pô. Ai, velho. Ai, desculpa, gente. Eu vou fazer as testes que vai para a gente ganhar essa merda. Ai, velho. Ai, eu não tanquei nenhum pouco. Desculpa. Não é essa merda aqui. Vou fazer um café. Quero um sanduíche, mano. Faça um sanduíche para mim, mano. Eu estou fazendo um café. Quer café? Tá. Para você. Pode ser, Manito. Obrigada, Manito. De nada, mano. Como que pego o café, Manito? Aperta o E de encarte. Eu preciso deixar na sala do chefe. Cadê essa bosta? Manito. Caralho, eu corro, meu Deus do céu. Matou um cara na minha frente, meu. Tá, eu estava com a Ju. Eu estava com a Ju. Eu estava com a Ju. Estava eu e 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 a Ju, só assim. Não sou eu, não. É o Fuji metendo louco. Nossa, e agora? E agora? Eu estava lá embaixo. Como que sou eu? Eu estava lá embaixo fazendo caixa. Como que sou eu? É o Fuji. O Fuji está metendo louco, velho. O Fuji está muito claro. Não, eu esqueci o seu nome. Foi você, velho. Você, carreguei aí. Eu não sei o seu nome, desculpa. Foi você. Você está metendo louco, velho. Eu não estava lá perto, mano. Você matou e reportou. Ixi, e agora? E agora? Você matou e reportou. Eu não estava lá perto, bicho. Eu não estava lá perto. Corey, o que você estava fazendo, Corey? Eu fui fazer carregamento de caixa, porque eu tinha a missão lá do carregador e da caixa. Lá onde a Ju fez aquela outra hora. Eu não estava lá. E você? Aí, do nada, o cara peca e reporta. Fala que fui eu. Eu vou ser bem sincero. Porque eu estava voltando em mim dentro do começo. Espera aí. Eu odeio fazer task, mano. Mas assim, é o cara, mano. Confia, ele estava falando que era o Fuji. Não sou eu, mano. Não sou eu, velho. Ai, meu Deus. Volta no core que vocês vão ganhar. Volta no core que vocês vão ganhar. Não sou eu. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Unidunitê. Eu sei rodar. Eu sou uma Beyblade. Ganhei? Ganhamos. Vai, tchau. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Sozones, desculpa, desculpa, ele escapou meu dedo, cara. Desculpa, desculpa, minha mão na tua cara, arrombado. Cori, Cori, ó, Cori não, Sozones, Sozones, ó, em minha defesa vai dar um bom conteúdo, mas desculpa, foi sem querer real, velho, foi mal. Nossa, se o segurança for Sozones, acabou pro Gabs aí. Nossa, se o segurança for Sozones, Sozones, mão pra cima, tô de mão pra cima. Eu tenho um cartão, você quer um cartão? Não é possível, não é possível, não é possível. Eu te salvarei, Gabs. Não, me cobre. Mano, escapou, cara, tinha uma bala lá e escapou, roleta ru, oi. Você tem uma chance, vem cá, vem cá. Você tem uma chance, vai, Meliante, pra cá, direita, vem, vem cá. Você vai entrar na salinha da vergonha, vem cá. Vem cá agora, nesse exato momento. Entra ali. Entra aqui, idiota, entra aqui. Ai, meu Deus do céu. Entra, entra. Aqui? Tá. Essa porta aqui, vai. Tá. Vai. Não, aqui na porta vermelha, vai. Vai, entra. Isso, entra aí. Isso. Eu não consegui entrar, mano. Aperta aí. O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso? Mano, o que é isso? Que porra é essa? Que porra é essa? O Souson esporreu. O Souson esporreu. E o Gabs esporreu também. O que? Cara, eu vi alguém do lado. Mano, a pessoa que estava do lado do Souson que matou ela, mano. Que matou o Souson. Mano, eu só vi o bicho caindo, velho. Cara, pela reação do Corey, olha... Eu to meio um susto que do lado os caras morreram. Ai, que karma absurdo, velho. Que karma absurdo. Corey, você não passa o que eu faço. Nossa, eu te conheço. Os caras morreram... Guiando os caras morreram na nossa frente. Do nada, velho. O cara tá morrendo no bom discurso. Admirou com a assassina que você fez, hein, Corey. Eu não fiz nada, velho. Não para, eu não fiz nada, velho. Pelo amor de Deus, eu tava vendo só o teatro dos caras. Para com isso. Ah, é isso que vem. Não, não, não. Para com isso. Para com isso. Pelo amor de Deus, velho. Eu acho que eu vou ter um troço, velho. É? Hum, é. Meu Deus do céu, velho. Caralho, mas o que aconteceu, cara? Meu Deus do céu, velho. O cara se admirou muito, cara. O cara se admirou demais. Ai, eu tô tortinho. Eu sou do amor. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu pênis de tênis. Meu pênis de tênis jogando bobo em mim. Hoje, caralho. Ixi. Ele tá falando não, ó. Não. Eu não vi quem foi, velho. Caralho. Mano, come aí. Alô. Alô. Eu tava do lado do mini-golf, mano. Naquela sala, quando a gente sai. O cara tava um de fundo do lado ali, cara. Não viu ninguém? Mano, não viu ninguém. O ouvir tava junto? Olha, eu tava na cozinha fazendo burgão. Não tinha ninguém vindo daquela direção. Eu fui lá na parte de carregar, a parte de carta lá embaixo, mano. Eu fui direto pra lá, que eu tenho duas testes aqui lá de novo. Eu tava imprimindo coisa no banheiro. Na parte onde tem as câmeras ali. Ah, por quê? Eita, galera. Cara, eu voltei no corre, velho. Eu não sei, mano. Por... por quê, mano? Porque eu suspeito de você, ué. Com licença. Não, mas você não sou eu. Ele tá... Não, não. Eu desconfio de você. Você tava na cozinha, mano. Por exemplo. Olha de você, velho. Se o cara tava lá na entrada, pô. Eu fui falar, pô, eu fiz lá o meu burgão e tudo mais. Eu descrevi o que eu tava fazendo. A Ju falou, você tava fazendo a cópia no banheiro. E você falou, você tava lá embaixo. Então, assim... Você tava lá embaixo, onde as câmeras estão entregando o pacote. É lá onde fica, não tem outro nome. Desculpa, eu tenho minhas desconfianças aí. Olha, cara. Você poderia acusar eu, poderia acusar qualquer um. Mas você acusou o Flore. Eu acho que é você, cara. Você tá me dando louco. Eu acho que o Lairi, mas ele tava na cozinha, mano. Sei lá. Eu não sei de mais nada. Ele é o assassino, confia, mano. Anda tortinho, velho. É muito assassino, Cori, mano. Olha que cabisbaixo com esse. Não. Bom, mas ou missãozinha é chata essa aqui, viu? De quanto, tá? É, pode ser que ele realmente seja o... Ah, eu tenho que fazer task também? Caralho. Eita porra. Mano, eu não consigo fazer task? Nossa. O teste tá marcado, mas eu não consigo fazer. Oh, 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 oh. Vou mamar o fantasma. Aqui. Oh, 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 oh. Vou mamar os solzones. Aqui. Eu vou mamar o fantasma. Dois pão, velho. Eu tô fazendo um sanduíche de dois pão, mano. Pera aí, cara. Gente, eu fugi. Não dá pra fazer duas quest ao mesmo tempo. Eu fugi. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. É impossível uma pessoa fazer task com outra pessoa, certo? Cê já tentaram fazer isso? Ok. Eu tava fazendo o burgão. Ah, é filinha. Eu tô fazendo o burgão aqui. Não, não é filinha. Não é filinha. Fuge. Fuge. Não é filinha. Eu tava fazendo o burgão e ele tava esperando o burguinho, né? Então, mas eu tava fazendo e ele começou a falar assim, olha, eu tô fazendo aqui, ó, burgão, não sei o quê. Meteu o louco pra cima de mim. Não tem como fazer duas quest ao mesmo tempo. O burgão dá, o burgão dá. Mano, eu sei até a ordem. Pão, pão, tomate, bacon, queijo, pão. Como pão, pão, cara? Quem faz o burgão com o pão, pão? Eu não sei. Eu não sei. O burgão é esse, velho. Eu acho que eu fugi mesmo, velho. Quem faz o burgão com o pão, pão e tudo em cima, cara? Eu não sei, cara. Cara, foi um retardado que pediu pra mim, mano. Eu tô louco nesse cara. Cara, olha, você vai ser expulso aqui só por comer o burguinho errado. Ah, velho, eu tô metendo louco. Não, 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 não. Eu me recuso a conviver com o cara que come burguer com pão ou alguma coisa, velho. Pão, 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 pão. Não, 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 não. Eu sou o último pão, pão. Eu refuse to work with you, madrota. Pode ter, mano. Pode ter. Mas eu vou dar pra você o Guinness. Vou se fuder, cara. Caralho. Nossa. Não, 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 é o sapo. Não, socorro. Não é possível. Não, não, não. Olha o desespero pra junto do core. Ah, fodeu, Ju. Perdemos, foda-se. Vai embora. Tá, Ju, eu tenho certeza que não é. Ou não sei também, né? Pode ser, Ju? Deixa eu fazer um pouquinho de teatro. Ah, é du... É você que tem que morrer pro seu anta. Ai, cara... Tem como fazer duas ao mesmo tempo. Tem como fazer duas ao mesmo tempo, Guinness, seu bo... Tem sim, eu fiz com o Fuji. Tem sim. Eu fiz com o Fuji. Eu não sabia, porra. É, não deu pra falar, porque eu tava morto. Gabs, 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 Gabs. Mano, o que que... Não, me fala. O que que aconteceu? Eu juro, eu fui aí, meninas. Gabs, eu juro. Olha, eu vou falar pra você. A minha tentativa era de tentar te salvar. Eu não tô zoando. Eu ia tentar matar o Solson antes do tiro. Mas eu matei ele. Tá... Ih, olha lá, mano. É aqui em casa. Nossa, parece aquele mapa do COD lá, do Modern Warfare 2, mano. O Nuketown. É Nuketown, velho. Caraca, é Nuketown. Pô, falaram que ia colocar o mesmo modo. Fodeu o modo. Não, é o mesmo modo. É literalmente o mesmo modo. É que agora a gente é vizinhos, não sei. É. Ô, vizinho. É uma vizinhança. Que doideira. Tudo bom. Caraca, que louco, mano. Opa. Peraí. Tá, meia nove. Por que sempre meia nove pra mim? Por que sempre meia nove? Ai, que susto. Ai, nossa, que susto. Meu Deus. É, porque você apareceu. Eu tenho medo. Tá, pão, alface, presunto e pão. Tá, cadê o pão? Tem aqui pão? Não. Mano, cadê o presunto, cara? Presunto tá lá fora. Tá lá fora. Ou é isso aqui, ó. É isso aqui, não é? Aqui, ó, na mesa? É isso aí, presunto. Dá a ler. Aí, então GG. Presunto, pão. É pão, alface, presunto, pão. Alface. Presunto, pão. Dá a ler. Que susto é um bichão. Oxe, você ouviu isso? O que é isso, cara? Eu ouvi alguém gemendo. Não sei se foi só eu. Pronto. Nice. É, eu também ouvi. Pareceu uma moto, mano. Oxe. Cara, esse mapa é muito no que tá no modo Warfare 2. Stonks. Ih, a porta tá quebrada. Devem estar bronhando aí. Tem uma impressora no telhado ou é impressão minha? Você é um lixo, cara. Ah, tamo na igreja, velho. Vamos rezar. Meu Deus, é um velório. É um velório. Ixi. O Fuji, o Fuji tava comigo. A gente tava fazendo sanduíche. Eu e o Fuji. Não, eu e o Fuji. Eu vim pra frente ali de uma casa e tava o corpo ali, mano. Não, eu não creio que eles são os olhos porque toda hora eu tava vendo ele, mano. Ah. Eu, então, eu preciso falar a mesma coisa. Tá, peraí, o Gabi estava do lado do Fuji? Tava. Tava. Fuji, o Gabi estava do seu lado ou não? Sobrou o Guinness. Eu subi, eu subi pra andar de cima e saí. Porque eu tava com vocês, né, rei? Não, senhor, não, senhor. O Nu estava presente o tempo todo. Hum, não começa. Tava presente. Tava presente aonde, meu anjo? Eu esquipei, eu esquipei. Qual foi a testa que você já fez? Qual foi a testa que você já fez? Oi. Gabi, eu tenho uma péssima notícia. Sua esposa morreu. F no chat. E é capaz de você ter matado ela. Não, eu tava com o Fuji, burro. Eu acabei de falar. Nossa, teve um carro. Ô, mano, tem um carro aqui, cara. Meu Deus, o carro atravessou a cerca. Ah! 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 Descobriu. Quem é que morreu, cara? Não, vai reagir com a papelada igual o Gabis. Ela foi atropelada igual o Gabi. Não, foi atropelamento. Não é possível. Foi, foi. Não é possível. Pera, você não sabe o que matou? A gente não sabe mais. Cara, é, então, exato. Não dá pra saber. Mano, eu posso falar? Aquela hora no telhado, tavam nós quatro juntos em cima do telhado. Foi muito... É verdade. Então é o Guinness. Ai, cara. Que maria Guinness? Ela tava no telhado, já amantar. O Guinness tava junto. É o Guinness. É o Guinness. É o Guinness. Eu não sei o que é. Eu tenho uma arma. Eu tenho uma arma. Não sou eu. Então não. Então, então. Não, não, não. Por que eu? Por que eu? Eu tava lá porque eu tinha uma arma. É alguém que tava lá. É alguém que tava lá, mas a Ju morreu por atropelamento igual o Gabis. Pera aí. Então não exclui ninguém, pô. Ô, Corey. Corey, tem uma coisa muito importante que a gente não parou pra pensar ainda. Ninguém jogou esse mapa ainda. Eu duvido que a arma do impostor seja um grampeador. A arma do impostor pode ser um rebobler, Fuggy. Não, cara. Mas eu sou segurança. Tá aqui, segurança. Tadinho. Então, Fuggy, dá um tiro nos seus olhos. Eu sei como. Eu dou um tiro nos seus olhos. Vai, explica essa porra que eu vou matar os seus olhos agora. Vai. Não! Não, idiota! Dá um tiro nos seus olhos. Não, não. Me dá um tiro. Eles vão me matar mesmo, com certeza. Eu morri atropelado. Aqui, olha aqui. Não, não. É você? É você? Gente, vocês vão perder se ele me dar um tiro. É sério? É sério? Eu vou perder. Adoro irritar a gente. Tem bola de basquete, cara. Que massa. Acho que é quem? Ah, eu ia fazer... Hã? O que aconteceu? O que aconteceu, porra? Eu matei ele. Você matou ele? Não, não era? Eu matei. Era o NU. Era o NU. Era o NU. Mano, eu morri atropelado, velho. De todas as formas, eu morri atropelado, games. Vamos, todo mundo pra obra aí, família. Quem é o supervisor? Vamos trabalhar na obra. Eu sou o supervisor. Ah, meu Deus. Lascou. O Renan tá mentindo. Eu sou o supervisor. Ah! Aham, o Renan tá mentindo. Não é assim, velho. O Renan tá mentindo. Por que você tá mentindo? Um otário, velho. Qual é? Que isso? Cara, onde que eu posto essa porra? Ah, é aqui, ó. É no pau. Você tem que pegar uma madeira aqui, ó. Ah, perguntaram... Que rapaz de pau, mané? Ixi, não sei onde pôr, não, mano. Pega aqui o pau, mano. Onde que eu coloco esse pau? Ah, é... Deixa eu perguntar. E se matarem o supervisor? Perguntaram no chat da Ju aqui. O que aconteceu? Rolou, hein? É, rolou, rolou. Eu vi sangue rolando. Sai, sai, sai. Eu vi, hein? Eu vi, hein? Guina, Ju ou fuge? Guina, Ju ou fuge? Guina, Ju ou fuge? Ô, Sozones! Sozones. Sozones. Sozones! Ó, eu tava com o Fuji, com a Ju e com o Guinas. E saiu sangue lá. Alguém me instruou. Ali, lá, aqui. Um Fuji, a Ju e o Guinas. Um Fuji, a Ju e o Guinas. Não, não tem presunto. Não tem presunto. Eu vi sangue saindo, mano. Não, saiu sangue, todo mundo viu. Não, saiu sangue, só que o cara... Saiu, mas o cara tá vivo, mano. Mas saiu sangue. Eu tô com um pau na mão aqui. Aí, tirei. Mas não tem como. Tem sim. Sozones, pergunta pro Fuji, pro Guinas e pra Ju. Todo mundo viu, todo mundo viu. Eles falaram que ou viram. Peraí, ô, ô, Fuji, Fuji, Ju e Guinas. É verdade que vocês viram sangue? Cara, o sangue... Eu não vi sangue. Eu não vi sangue, eu vi sangue. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi um sangue assim sair de perto, na hora, mané. Só que... Só tava de retalha de costas pra parede. Não, foi numa testa, que só tava nós quatro, mano. Era um lugar cheio de madeira, mané. Tipo, real madeira. Só tinha madeira, cara. Aqui, ó, vem cá, vem cá, vem cá. Mas na real eu tô todo meio com o Gabs aqui. É, velho, por isso que a gente só saiu de perto, irmão. Ó, foi aqui, ó. Foi por aqui, foi por aqui. Foi por aqui. Foi aqui, foi aqui. Ó, eu tava assim, ó. Eu tava exatamente assim. Eu perdi a testa? Eu buguei a testa, mano. Ferrou. É, isso aí. Você entendeu? Essa região foi exatamente aqui. Ah, não sei se dane. Eu vou pegar a testa, mano. Caraca. Oi, Corey. Cadê o pessoal? Aqui, ó. Mano, aconteceu um bagulho muito estranho, Corey. Alguém me instruou ali em cima, cara. Ali, ali em cima. E não, ninguém morreu. Só sangrou. O pessoal tá ali em cima subindo a escada esquerda. Eu vou pegar um pau aqui. Pera aí. Eu derrubei um tronco, mano. Me fala que dá pra... Putz, eu buguei, velho. Hum, não vamos ganhar. É, a gente já não vai ganhar por task, né, mano? Oi, Javs, eu posso... Vou pegar o pé de um aqui. Que isso, que isso, mano. Sai de perto daqui, velho. Meu Deus. Gente, eu buguei a task, mano. A gente não vai terminar por task, não. Eu tava com a madeira na mão e eu fui fazer a impressora. E a madeira sumiu. E não tá feita a missão e ela não respawnou. Lascou-se, velho. Ah, mano, foi culpa sua que bateu nos outros. Não, cara, eu tava com a madeira na mão, velho. Eu fui fazer a outra task e aí a madeira sumiu. Por favor. Por favor. Por favor, o quê? Cara, sai de perto de mim, cara. Cara, não sou eu, velho. Ah, não! Tá aqui, tá aqui. Nossa, era só... Era só mexer o analógico. Desculpa, eu achei, achei. Tá aqui, tá aqui. Aham, sei, sei. É sério, é sério. Eu achei que era mesmo, hein. Eu achei que era mesmo. Onde é que eu coloco essa porra dessa madeira aqui, mano? Coloco no meu rabo, velho. Ai, meu Deus. Ô, Guinness, você não tem o mínimo de decência, né? Mano, é eu, moleque. Eu tava indo com os Gabs, velho. Ô, Guinness, eu tava sozinho. Eu tava sozinho. Eu tava indo com você. Quem é o supervisor? Quem é o supervisor? Sou os ônibus. Eu, eu, sou o supervisor. Parece que são os ônibus ali na frente. Quem vem, cara? Ô, Guinness, força. Mas não, cara, eu tava seguindo o Gabs. Ele matou o Fuji na minha frente. Como matou o Fuji na minha frente, moleque? Ele matou o Fuji na minha frente. Deixa eu falar. Gabs, eu não tava te seguindo. Deixa o supervisor falar, mano. Calaboga aí. Deixa ele falar, entendo, viu? Ah, presta atenção. Não tem como ser o Guinness, porque o Guinness acabou de sair do esgoto, não é verdade? Não, o Guinness matou na minha frente. O Guinness matou na minha frente, seus ônibus. A pena do supervisor, fala. Ele tava no esgoto, não tem como ser ele, né, Guinness? Isso foi uma piada ou não, o esgoto? Por que piada? Eu tava no esgoto. Cara, ó, a única coisa que eu sei é, eu estava seguindo o Gabs. Eu vi o Gabs, ele foi lá pra task dele da madeira, e eu tava seguindo ele. É, isso é verdade. Eu tava do lado do Fuji, do lado do Guinness matou. Só que eu não vi, eu não vi o Guinness... Não, ele é sgoto, cara. Ae, lixo. Ah, mano, não gostei de ver nada. Era pro Fuji te matar, morrer muito mais rápido. Mano, então foi o Guinness que fez o cara sangrar. Eu vi o vocês saindo da porta, eu vi. Vamos, agora vamos. Eu não vi o supervisor de novo. Bora. Não, mentira, né? Bora, 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 bora. É a Ju, é a Ju, é a Ju, é a Ju, mano, é a Ju. Só eu, só eu. A Ju tá roxa, velho. Você é um lixo. Oi. Boa tarde. O que tem que fazer aqui? Ah, eu tenho essa missão também, Gabs. É sacanagem, né? É sacanagem, né? O que, não? Não, apareceu pra mim 69, 69. Pra mim também. Pra mim também. Não é possível. Ai, meu Deus. Foi na minha frente, o camisa roxa. São zones. São zones. Na minha frente, na minha frente. Eu tava em cima do vagãozinho ali. A Ju, é a sua camisa roxa, calma em cima. É o seu zones. É o seu zones. É o seu zones. Caralho. Caralho. Só pra ver ele se lascar. Só pra ver ele se lascar. É o sou zones. Vai, vai. Não, não. Continua, continua. Ju, olha aqui pra cima. Olha pra cá, ó. Tá vendo esse vagão aqui em cima? Eu não sei se... Você não tá virando. Eu tava ali em cima, ele matou aqui embaixo. Literalmente aqui onde a gente tá. Mano, a gente tá argumento muito bom. Eu desci e reportei. Eu e você tamo acusando o Renan, velho. Sendo que... Não, velho. Acabou. São zones. São zones. Pego no flagra. Cara, eu tava... Eu tava com o Corey no 69, tá? Eu tava fazendo 69 lá no... Com o Corey. Tá, e onde é que tá? É, eu posso confirmar que eu... Olha pra trás e bota aí, ó. Eu sou zones. Cara, eu não sei, eu tô... Eu não sei, mano. Relaxa. Não, não sabe, mulher. Tem dois atusando ele. Eu não sei. O Guinness tá muito insistente. Vai, amor. Faz a escolha. Eu falei até... Cara, o Renan viveu com esse argumento de bosta. Ah, não, Jô! Ah, pelo amor de Deus. Jô! Eu vou ficar... Eu vou ficar na tua bota. Não, não, para quieto. Eu vou ficar na tua bota. Vou ficar na tua bota. Eu vou, tiro o Renan. É o Guinness. Mas, ô, 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 por que que você tá comendo o Guinness? É o Guinness. 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 Os caras batendo o meu bobo aqui, eu querendo cortar madeira. Fazer o Senai. O que aconteceu? Eu não tô entendendo. Eu também tô fazendo o Senai aqui, gente. Eu tô com o lixo fora. Ai. Nossa, é muito lixo, velho. Nossa, eu quase joguei fora do mapa, lixo. Não, eu queria saber. Fala, por favor. Fala pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim, olha pra mim, ô Supervisora. Eu vi ele matando. Eu vi o Renan matando. O Guinness também. Meu Deus do céu. É aquele que acaba de ouvir o celular. Não, não. Só os olhos. Cadê o Guinness? Amou o bocado. Amou o bate-boca, fodido. Tá. Como é que faz essa bosta aqui? Ah, tá. É assim, né? Ah, cortar a la madeiricha. Cortar la madeiricha. Cortar mais uma madeiricha. Sai daqui. Oi, Gabi. Oi, tudo bom? Caralho. Ô, foi o Sozones mesmo? Papo reto? Foi o Sozones? Só sai de perto aí, Gabi. Foi, foi o Sozones. Tô falando a truva, velho. Ah, tá. Mas por que sai de perto? O que você vai fazer, mano? Vai me matar? Vai me mamar? Ele falou, se tiver corpo, ele falou, se tiver corpo no esgoto, é o Guinness. Putz. Eu vou sair daí de perto. Pô, que task aqui tem que fazer aqui no caminhão? Então, nenhuma. Na verdade, eu tenho uma task aqui. Ah, será que é dentro? Gasolina? Eu não sei se é. Acho que é de gasolina, burro. Ah, dá pra pegar isso aqui, né? Ah, que da hora. É, construtores de bomba e guerra. Pronto. Vou ficar com isso na mão, foda-se. Ei, o que é que é isso? Vocês estão me ouvindo? Alô? 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 O Sozones está no esgoto tentando matar alguém pra provar alguma coisa. Saiam do esgoto. Saiam do esgoto. Ninguém mais esgoto. Tá. Eu só queria minhas pés, mano. Gabi, se quiser ficar andando comigo aí, é bom, mano. É, eu, 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 por enquanto, você está ganhando minha confiança. Se você não me matar, você continua assim. Ah, é aqui, ó. Ué? O que eu tenho que fazer aqui? Colocar os três rádios corretamente? Tá aqui. Cadê o Guinness, amor? Ele está ali, ó. Ele está ali em cima, ele está ali em cima. Ele está ali, ó. Alguém não está ali, ó, pulando igual um sapo. É o Renan. Alguém me tira. Seu Flor Delis. Nossa, 69, 69. Como é que faz essa do 69 aqui, velho? Tem que ficar apertando o E. Descobri onde é o botão de conferência. Ah, tá. Onde é? Onde é? Boa. É dentro do vagãozinho ali, é dentro do vagãozinho ali do lado. Tira o Renan, esse Flor Delis. Tira logo o Renan. Bora, bora, bora. Cara, eu não sei quem vocês é, mas vocês estão jogando muito. Cara, eu vou fazer entretenimento. É você, seu pobre. Vou deixar porque você está de roxo, mano. Espera aí, mas você voltou? Obrigado, obrigado. Ele não está mentindo. Acertou, mano, GG. Volta em mim, volta em mim, volta em mim. Eu quero usar que vai ser fácil, mano. Volta em mim, volta em mim. Ah, de novo, cara? Meu Deus. Tem algum supervisor aqui? Você. É porque eu acho que eu coloquei dois. Eu acho que eu coloquei dois sem querer. Ah, tem mais aqui, ó. Tem o carreguei, mano. É, eu e o Nu. Você e o Nu. Ô, Nu. Oi, é dois por dois? É, eu e você, o supervisor. Eles têm que convencer a gente. Ai, meu Deus. Tá, e a gente tem que entrar no consenso, provavelmente. É, e esse vai ser o problema, na verdade. Ah, isso vai ser interessante. Eu tenho a impressão de novo, mano. Amor, cuidado, eu sou o killer. Toda partida. Toda partida. Mas onde está o... Onde? Ah, tem aqui. Ah, no chão. Onde está a gente, o quê? No chão? Não, a gente, velho. Ó, a galera, me zoque porra. Desculpa, eu apertei sem querer. Eu apertei sem querer, eu achei que era task. Foi mal, foi mal. É porque é dois supervisores, mano. Ah, é dois agora? É, é dois, a gente tem que convencer os dois. Não, esquipa, foi sem querer, mano. Aliás, para, para quieto aí. Não, não, não esquipa ainda, não esquipa ainda. Eu quero, primeiramente, dar a promoção para o Nu a supervisor. Meus parabéns. Você se destacou no meio de todos esses idiotas. Então, quer dizer algum discurso aí? Ele está pelado. Obrigado, primeiramente, boa noite. Só não esquece de mandar uma carteira de trabalho dele, mano. É verdade. Boa noite, é o seguinte, rapaziada. Eu sou muito legal, mas eu estou de olho em todos, tá? Tá bom. Exatamente. Muito obrigado, Renato, pelo palco da promoção. Obrigado, Illuminati. Ó, se vocês... Eu comprei uma BMW esse ano, se vocês trabalharem muito, 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 ano que vem eu compro. Só não me joga no lixo, por favor, cara. Eu dei uma quebrada ali. Tá, vamos ver. Eu vou ficar perto do... Cadê o Sursa? Como é que faz isso, mano? Hello, little Gabs. Hello. É só eu colocar que leva as paredes aqui, ó. Na parede? Ah, tá. Isso. Aonde? Ah, tá. Peraí. Pronto. Ah, que fofo. É só isso? Ah, não. Peraí, tem mais. Tá, tem que colocar aqui. Parece que é coletiva. Ixi, buguei. Uxi, amor. Buguei. Ah, não! Não dá mais pra confiar as namoradas, gente. Que isso? Ó, foi bem fácil, na verdade. Deixei o Gabi sozinho com a Ju e fiquei esperando lá de fora. A Ju matou e saiu correndo. Pode confiar. Fiquei só esperando. A Ju tava quietinha. Não, é. A Ju tava quietinha, mané. Em defesa do Fuji. O Fuji tava ali embaixo do lixo, que eu vi ele. Ó, ó. Só fiquei esperando a Ju, mané. A gente tava de olho em tudo, né, Renan? Ju, eu entrei na sua mente, tá? Eu entrei na sua mente, Ju. Eu reparei que o Gabi tava tentando falar com a Ju. A Ju tava quietinha, mané. Supervisores, tá levantando a mão aqui. Tá levantando a mão aqui, Supervisores. 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 Ó, tava uma bagunça na sala de madeira. Os caras estavam montando lá os pallets, montando as coisas. Aí eu saí de lá, estavam Gabis, Guinness e Ju. Aí aconteceu a confusão lá dentro. Então. Que problema? O Fuji não estava lá. Em defesa do Fuji, o Fuji não estava lá. Eu saí da sala, literalmente fiquei esperando os dois, porque o Gabis falava e a Ju não respondia nada. E eu pensei, tá estranho. Não, não. Fiquei esperando do lado de fora. Eu falei. Calma. Fiquei esperando do lado de fora. Daí do nada, o Gabis para de falar, a Ju sai correndo. Gabis morto. Quatro segundos pra voltar. Eu queria ouvir a versão da Ju. Trabalho é uma merda mesmo. Não, eu estava... Não, eu esqueci. Namorado. Porra, a Ju saiu. Ganhou, 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 ganhou. De nada, Gabis. De nada, Gabis. Amor, ó. Isso foi trairagem. Isso foi trairagem. Isso foi trairagem. Mano, eu não consigo... Ah, foda-se. Saco, velho. Eu não tenho que esse nome, é Gapu, velho. Rapaziada, alguém pode buscar papel, velho? Você quer limpar a bunda, mano? Está do teu lado, cara. Ah, tem aqui. Eu não vi, desculpa. Vai lá, pode ir. Está tudo bem, tá? Ah, não, não. Eu poderia... Vai, amor. Você é a supervisora. Eita. Eu fico errado. Mas boxe é isso, Gato. O que é que eu tenho que fazer? Cadê a testa, mano? Ela está no seu boxe. Tem que bater aqui, ó. Ela está no seu boxe com alguém. Ah, embaixo. Nossa, o Guilherme está muito pedido. Tá morto aqui. Cara, eu não consigo nem cortar o pau direito, velho. Desovaram o corpo ali, mano. Ninguém viu, não. Que isso? Que corpo? Onde foi? Olha, estava eu e o Corey passando um fato do banheiro, literalmente. Literalmente. Nós dois estávamos lá quietos. Literalmente. Passaram a bala no Guinness. Mas foi aonde? Eu passei o Corey. Então é o Gabs, não? Não, eu estava cortando a madeira, velho. Eu passei por vocês lá no fax, agora há pouco. O Gabs realizou o sonho dele de ser impostor. Boa, Gabs. Eu não sou impostor, boa. Eu estava fazendo a task, velho. Bom, tinha muita gente junto ali, velho. A Ju estava perto de mim, do Souzones. Eu e o Souzones, nós passamos o fax. E eu não vi mais ninguém. Mas eu acho que o Guinness estava morto. Estou pronto há três horas, velho. Nem falou. Como? Quem foi que acusou? O Guinness estava morto, tipo... Mas aonde ele estava morto? Ele morreu, voando. Calma, calma. Supervisora, longe de mim, longe de mim, longe de mim, querer ensinar a senhora sobre os regimentos da nossa empresa. Mas se a senhora não colocar o Gabs para fora, isso é depotismo. Qual é, mano? Eu vou dar uma advertência, entendeu? Advertência? Pelo quê? Eu não vou mais fazer testes, porque eu vou ser demitido, folhas. Volta aqui, volta aqui. Que saco. Cadê o meu pau? Uma madeira? Tinha um grupo de gente, velho. Ô, Gabs, não é legal isso no ambiente? Não, é a madeira, mano. Caceta. Oxi. Advertência para matar o cara, velho. Pelo amor de Deus. Tá bom, então. Beleza. Pera aí que eu tenho que levar umas madeiras aqui. Ó, tô trabalhando, hein? Tô trabalhando. Pera aí, por onde é que eu tenho que levar isso aqui? Tá. Por onde é que eu tenho que levar isso aqui? Você faz isso aí bem feito, nossa. Eu já fiz. A porra do fax, mano. Achei, é pra cá. Caralho, mas a Fabiana não te passou o treinamento? Falei pra tu. Fabiana, é bom. Fabiana. Vou ficar perto da minha supervisora com a cabeça. Não dá pra dropar isso aqui, não, velho? Tem que ficar com isso na mão? Saco, velho. Ah, tinha que clicar, eu não sabia. Saco, os caras não dão uma brecha, né? Opa! Droga, não dá. Ia ser muito bom se desse, né? Cadê os caras, porra? Cadê os caras, caralho? Caralho. 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 Cadê todo mundo, velho? Alô! Eu que não vou sair de perto da Ju, tá doido. Cadê a Ju? Não tô vendo nenhum de vocês há meia hora, velho. E sacou a pistola. Ô, Gabs, a última partida, eu fui dar uma investigada. Você tava onde mesmo, na última partida, quando o corpo morreu? Na última? Eu tava nos pau ali, nas madeiras. Então, é legal, porque tem uma portinha que o impostor sai, que vai pra essas madeiras. E, tipo, o corpo antes tava morto do lado da portinha, saca? Que interliga. Não, 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 mano, mas eu tenho um álibi pro Gabs, velho. Gabs, lembra quando a gente se encontrou aqui, nessa região, atrás dessa parede aqui? Lembra disso? Não. A gente se encontrou um pouco antes do corpo aparecer aqui, ó. Tipo, dentro, ali onde pega as madeiras? Não. Ó, eu lembro que eu encontrei o pessoal ali no fax, que eu fiz o fax, aí eu corri pra lá. Ali pra dentro. Eu não encontrei nenhum de vocês. Eu terminei minhas testes, que só tô dando pra Ju. Eu vi o Gabs puxar a pistola. Eu puxei... Eu tô... Você quer ver minha pistola aqui? Eu tô com o meu quebrador de chão aqui, mano. É a pistola que eu tenho, meu nobre. Bom, que papo é esse? Lembrar o regimento da empresa, mas... Nepotismo já sabe, né? É, cara, que isso? É, tá meio incoerente, se desculpe. Está virando assédio no trabalho. Está apresentando a pistola pros outros colegas. Ó, eu só queria lembrar que você que vai arcar com o processo trabalhista, senhora supervisora. Oxi. Não, não, não. A Fabiana é responsável por isso. Mano, quem que não fez as tasks ainda, velho? Já falei com o meu advogado. Quem que não fez as tasks ainda? Já falei com o meu advogado. Ah, vamos ficar todo mundo junto, então foda-se, velho. Eu já fiz as tasks. Vamos, vamos ficar todo mundo junto. Ó, olha aqui, é o Gabi, se eu morrer é o Gabi mais ainda. Ó, a arma que você viu é essa aqui, ó. Se eu morrer, é duas vezes o Gabi. Se eu morrer duas vezes o Gabi, você é bom. É aqui em cima. Quê? Ju, é aqui em cima. Ju, é aqui em cima. Quando eu estou vivo, eu ainda consigo argumentar que se eu morrer já deve ser certidão. É aqui em cima. Mataram o Supervisor, mano. Bom, eu acredito que eu ganhei uma promoção instantânea. Não, foi assim, sabe o que que... Ô, Gabis, Gabis. Oi. Acabou a mamata, parceiro. Acabou a mamata. Mano, é perseguição. É perseguição, é perseguição. Cala a boca! É perseguição. Só porque eu te dei um tiro na cabeça da outra, velho. Só por isso, velho. É perseguição, sim, senhor. Eu estou te perseguindo agora nesse dado momento igual uma pantera de uma gazela. Não, você está roxo. Você está entendendo? Você está entendendo? Otário. Acabou o nepotismo nessa porra. Nossa, acho que eu... Você acha que você é um funcionário do mês? Eu acho. Você é um otário. Você serve só para me dar dinheiro. Não me xinga, não. Você serve só para... Se destruir, não se destruir. Tchau para você, seu otário. Vai direto para a cadeia. Aqui é a empresa dos vacilões. Nossa, ele deu de cabeça, velho. Eu não sei. Ele deu de cabeça, velho. Acabou o nepotismo nessa porra. Eu nem sabia... Eu nem sabia... Eu nem sabia que dá para matar a supervisora, velho. Olha, eu sou o killer de novo. É o... Oh, salsicha. Ah, lascou. Que? Minas, eu sempre gostei. Mano, eu até fui embora, velho. Amor, eu não sabia. Eu achei que eu ia matar o Cod. O cara achou que a bala ia atravessar. Eu não sei fazer isso do rádio, velho. Sei lá, gostariam de comprar aqui esse esmagador de concreto. É uma bagatela de dois eretos. É criptomoeda. Não mexe com as coisas NFT, não. De tanto que ele bate no teclado aí... Eu tenho um problema. Eu não consigo fazer essa task, mano. Real oficial, velho. Eu não sei fazer. Relaxa, relaxa, relaxa. Ah, mano, eu acho que eu sou os ônibus. Ah, não, você... Deve ser eu, deve ser eu. Vamos, vamos. Vai lá, aperta o botão. Aperta, duvido, duvido. Vai. Opa. Vai lá, Gabs. Vai ao seu lado. O quê? Não, 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 não. O NU, o NU, o NU. Vai, Gabs. Vai, vai. Vai o quê, mano? Eu tô indo. Vai lá, Gabs. Vai. Aonde? Aperta, aperta, aperta. Vai, Gabs. Vai, vai, vai. Ele vai apertar o botão. Aqui, ó. O mouse aqui, ó. O mouse aqui, ó. Eu tô morrendo pra caralho, viu? Pois é, mano. Foi caralho instantâneo. Tá de sacanagem, meu rei? Foi caralho instantâneo, cara. Longe de mim, longe de mim, fugi. Eu queria ensinar sobre o respeito da empresa, mas aqui é proibido matar, viu? Caralho, mano. Opa, olha quem é o supervisor aqui. Licença, eu queria falar que eu tô muito orgulhoso por essa promoção. Ô, volta aqui, eu tô me... Vai, tomando teu cu. É o Guinness. É o Guinness. É o Guinness. Alguém acho! Que isso? Onde é que usa essa... Essa bodega aqui? Aqui. Eu tô morto! Eu morri! Eu morri! Não é possível. Gente, o Gabs morreu. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Só que eu ia falar pra você. Não é possível. Sap mundo, sap mundo, sap mundo, sap mundo, sapo bicho, sap mundo, sap mundo, sap mundo. Aaaaaaah! Meu Deus do céu, Zane. Eu me escutei, hein? Que par... Aaaaaaah, moé. Meu Deus do céu, ele tá atrás da Ju ainda. Sim, mano. Vocês precisam ver o meu Deus do Solzane, tentando colocar a madeira. Ai, o cadáver ali. Ai, o cadáver ali. O que foi? Não é o Fuji, porque o Fuji tava comigo. E você lá na madeira, que eu roquei na madeira, você todo fudido e bugado. É o Guinness. Eu tava bugado, eu não sabia. Vai sobrando, vai sobrando. Não, tava eu e o Guinness lá na madeira. A gente desceu e ficou. É a madeira, mano. Ele tava bugado, ele tava todo assim, ó. Como que ninguém viu isso? Cara, assim, quem tava vindo era o nu, mas eu não ouvi barulho de tiro nem de nada. Então, não sei. Não é o Fuji, porque ele tava comigo. Ai, velho, passando mal, velho. Eu tava bugado mesmo. Eu tava muito. Parecia que você tava dentro do chão, velho. O cadáver tá ali ainda, atrás da Ju, porra. Olha isso. Aqui! O cadáver tá atrás da Ju ainda. Ai, velho, eu quebrei muito. Todo largado na calçada. Não sou eu, tá? É isso. Tá bom, obrigado. É que eu não vi, tá ligado? Então, não sei, velho. Eu também não vi nada, pô. Tira o Renan. Aaaaaaah! Tira o Renan. Simplesmente de graça. Ô, Nuto, tá no meu radar, hein. Não vem com o tapa dash, não, que tu não vai escapar daqui, ó, vacilão. Cara, não foi eu. Eu tava respondendo... Sapo imundo, sapo imundo, sapo filha da puta. Eu tava na minha frente. É, é realmente bom, né. Eu vou ficar junto, solzando, solzando. Não tem como. Não tem como. Matado o Exo, quem é que falou isso? Caramba, ó. Jogante, tá? Fala dele. Deu só? Ó. Caramba, é o parkour de Talbate, velho. Você é o parkour de Talbate. É o parkour. Cadê a minha testes aqui, velho? Cadê a minha testes? Mano, tá tocando um chão de lequeão pra caramba aqui, velho. Olha que dodói, velho. Olha um bugado aqui, mano. Como que eu faço a testes? Tem uma testes que minha pra cá. Tem que clicar. Clica, aperta no... Ah, é isso já. Aí você clica na tela. Eu achei que tava depois do muro, mané. Sai daqui, velho. Que, mano? É, tu atrapalha aí, eu falei. Meu Deus do céu. Meu Deus, o Guinness matou na minha frente, velho. Na frente de quem, mané? Eu tava fazendo ali a madeira, cara. A outra madeira era de cortar e você simplesmente matou na minha frente, mano. Que sapo desgraçado. O que eu sei que não é? Cara, o Guinness... Sonsomes, me ajuda a desempatar esse negócio aqui. O Guinness... Cara, o Guinness matou na minha frente o Nu, mano. Mas... Tá, mas aí nós temos um problema. Porque na primeira, o Guinness tava lá em cima comigo na madeira. Eu tô falando. Foi o Nu, velho. Galera, é o seguinte. A gente tem duas opções. A primeira é... Pode me tirar. O jogo não vai acabar. A gente tira o Guinness depois e ganha. Só que se ele matar o Guinness no inferno, ele vai ganhar. O argumento bom que eu tenho... Ah, tira logo nele. A gente tem que ir rápido. Não, não. Eu tenho um argumento muito bom pra convencer você, Corey. Muito bom. Hum, manda a bola. É o Guinness. Me convenceu. Não é não. Não, Alias. Você não vai me testar em mim. Moleque, vai, tira. Vai, beleza. Beleza. Ele é o meu, cara. Fechou. Guinness! O Guinness me matou no spawn e ninguém viu. Mas ele matou todo mundo. Como vocês não viram? Eu spawnei, ele me meteu o tiro e todo mundo foi embora. Cara, eu dei um berro. Eu não sei como não vazou, velho. Cara, eu fui na... Não, então... Agora me conv... Não, ó, ó. Se me matar, se me matar, eu vou na casa... Eu vou. Eu vou. Eu vou. Sai. Sai. Vamos recomeçar do zero. Vamos recomeçar tudo. Vai. Isso, respira. Caralho, melhor coisa que eu fiz. Agora eu sei... Eu fugi, eu fugi. Agora eu sei como é que o coelho e o coach se sentiram naquela gameplay lá do Among Us. É, cara. Eu odeio você, Souzones. Ai, velho. Eu amo, eu adoro você, cara. Nossa, velho. Eu vou entrar no chão que nem o Pernalonga também, ô filha da puta. Mano, eu tô jogadinho aqui. Ai, meu Deus do céu. Você para de rir. O argumento não foi o melhor, cara. Não tinha como calterar o argumento, tá ligado? É o Guinness. É o Guinness. Tá, olha só. Porque sim. Olha só. Se acontecer alguma coisa em volta daqui, a gente já sabe que é o Guinness ou a Ju. Dependendo de quem tiver morto. Eu tenho que fazer task também? Eu quero que você lasque. Sai de perto. Gente, a Ju tá estranha. A Ju tá estranha. Caralho, cara. Eu tava fazendo a portinha, cara. Não pode fazer perto. Qual era o código? Qual era o código da porta? Não era código, era o cartão. Perfeito. Ih, o Guinness. Ué, não tem hambúrguer? Não tem receita? A receita é... A receita tá aqui, amor. Aqui, ó. Pão. Ah, tá. Bacon. Queijo. Lettuce é tomate, né? Não, lettuce é alface, burro. Dá pra fazer isso no teu cu? Dá pra fazer isso no teu cu? Não dá, né? Dá, passa. Vai, tô abaixado. Passa. Eu, como supervisor, aprovo. Mas, cadê? Tomate? Cadê o tomate? Eu sou burro? Não tem tomate? Não. Não, era pra... Era pra ficar aqui em cima o tomate. Não, o ketchup? Será? Não é isso. Eu tô na sua frente. Como eu tô com esse cara? Alguém sabe onde é que é a mesa do chefe? Alguém sabe onde é a mesa do chefe? Alguém sabe onde é a mesa do chefe? Cadê o tomate, irmão? É a perave especial, sim. Ah, tá. Peraí. Caralho, você falou uma coisa, mano. Pão. Caralho, é pão-pão mesmo? Oh, tem pão-pão mesmo, véio. Dois pão ali, a receita. Que coisa do dói, véio. Tem pão-pão mesmo? Aí, oh, pão-pão. Tive que botar dois pão. Peraí, foi o Corey, foi o Corey, foi o Corey, foi o Corey. Foi o Corey. Que isso? Oh, licença, deixa eu bater o pau na mesa aqui. Oh, Corey, matar na frente de todo mundo. Eu tava de costa, mano. Que isso, véio. Corey. Corey. O quê? O que você fez, Corey? O quê? Ai, que cínico. Eu não fiz nada, velho. Que cínico, velho. Eu não fiz nada. Eu tava literalmente passando. O pior é que eu tava desconfiando da Ju ainda, lol. Ela vai tomar um cacete. Você tá vendo, no... Se você não tivesse tirado o meu disfarce ali, eu teria pego o Corey. Mano, mas não. Ali o cara me matou na frente de geral. Foi o Fuji ou o Corey. O Fuji, por que você tá me acusando, véio? Porque eu te vi, cara. Eu passei ali. Por isso. Mas eu te vi matando. Mas eu passei ali. Mas eu passei. Eu me matando, vou acusar o Fulzones agora. Porra. Peraí, peraí. Para, para, para. Não sou eu, cara. Os caras estão metendo louco ali. Eu o Corey ou não é? Eu acho que é o Corey. Eu o Corey. Ah, fala aí, fala aí. É o Corey ou o Fuji. Você... É o Corey ou o Fuji. É o Corey ou o Fuji, é o Corey ou o Fuji. É o Corey ou o Fuji, tá, beleza, peraí. Eu o Corey ou o Fuji, beleza. Mano, o Corey... Se não me engano, o Corey ou o Fuji. O Corey demorou 10 minutos para se defender, mano. Pelo amor de Deus, o cara tá gritando a grita. Mano, o esse tá gritando do nada, cara. Olha, eu tava de costa, mano. Mano, eu não tenho como falar, velho. Eu tava de costa, velho. Mas, ô, mas eu sei que você é um dos dois. Eu vou ficar de olho em vocês dois, mano. Gente, vamos... Gente, não vamos gritar no ambiente de trabalho. Para com isso, velho. Não vamos gritar no ambiente de trabalho. Para com isso, mano. Para com isso, para. É um dos dois. O cara mata aí. Desespero na frente de todo mundo, velho. Para com isso, mano. Para que mata o quê, mano. Para, para, para. Sai de perto. Você tá vendo isso, né? Você tá vendo isso, né? Eu tô vendo, velho. Tá su... Não, não, não. Tô ligado, tô ligado. Tô de olho no Corey, tô de olho no Corey. Eu sei quando ele mente, mané. Eu sei quando ele mente. Fica de olho aí. Quando ele te matar, você vai ficar de olho nele. Cara, pelo amor de Deus, mano. O cara demorou um minuto para se defender, velho. É claro, você já saiu gritando, velho. Na frente de todo mundo. Beleza. Eu vou fazer o quê? Eu tava quieto. Cínico. Como assim, voz de cínico? Como assim, voz de cínico? Os caras estão muito loucos, bicho. O que você tá fazendo aqui, mano? Vai, Corey. Mata o que você tá fazendo aí, mano. Agora eu tô todo mundo inteiro. Vai, irmão. Ah, você tá fudido, rei. Ah, é assim que faz esse aqui, tá. Pronto. Mano, mano. Cara, tavam os dois em volta do corpo, velho. O Fuji matou na minha frente. O Fuji matou na minha frente. Tá metê-loco? O Fuji matou na minha frente. O Fuji matou na minha frente. Mano, ó, pera aí. Mano, eu tirei o olho um segundo e virei as costas. Tavam os dois no meio do corpo. E agora, velho? Fudeu, mano. Cara, o Fuji matou na minha frente, velho. Mano, se não é você, foi outra pessoa, cara. Mas não fui eu, mano. O Fuji matou na minha frente, velho. Você tava na frente do corpo e ficou... Mas pera aí, pera aí, Corey. Corey, pera aí, Corey. Se você afirma que foi o Fuji, por que você falou ou foi outra pessoa, mas não fui eu? Eu voltei... Como assim você? Você é o supervisor? Caraca. Não, não. É que você falou assim, ah... O Fuji matou na minha frente. Ou foi ele ou foi outra pessoa, mas não fui eu. Porque eu desci e aí ele tava lá com o corpo. Mas como você falou que ele matou? Mas ele tava na frente do corpo e não reportou. Eu não sei o que mais pode ser. Como assim? Fude, fude. Você reportou primeiro, cara. Fude. O que você tem a dizer sobre? Porque eu fui no corpo e você tava lá, velho. Mano. Para, né? Faz o seguinte, velho. Você viu o jogo de uma mesa na passada? Eu faço um ano de catequese, mano. Eu juro que você. Tá, beleza, então. Catequese. Catequese vai ser cobrada, mano. Um ano de catequese. Essa frase do Cor foi suspeita, mano. Pá! Seu otário! Olha só que... Nossa, que filha da mãe. Que filha da mãe. Ele matou em público, cara. Olha, eu sou impostor, mano. Eu tenho uma arma aqui, ó. Plau, 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 plau. Foi quase. Ixi, alá. É o NU. Ô, NU. Vira aqui rapidinho. Deixa eu passar o cartão aqui embaixo. Pera aí. Aí, pronto. Aprovou. É o Gabi. Que? Que isso, cara? É o Gabi. Aí, vou embora. Tchau, cara. É o Gabi, do nada. Sai daqui, velho. Tá. Não, esse aqui não é? Ô, fuji. Quem quer um cafézinho, mano? Com cheiro de água de chuva, man. Quem quer um café... Oi, amor. Quem quer um cafézinho, man? É aqui, ó. Pronto. GG. Easy. Tá, tem uma tesca ali. Ó, e aí? Ah, não. A tesca é lá fora. Oi. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai de mim. Boa tarde. Guinás! Fica quietinho aqui, só focando. Ai, que susto! Não, eu só quero falar mesmo. Eu sei que eu sou fé, mano. Então, tá, meu querido porra? Não, é que você tomou... Eu tô... Eu vou... Eu vou... Oi, Guinness. Estou dentro do Guinness. Ai, eu me tenho que cuidar, sai. Ih, tá acabando minhas tescas, hein, mano. Tem que fazer o sanduíche. Sanduíche, xixi. Pão. Aí, que mais? Agora aparece o tomate, né? Tomate. Aí, bota um queijinho babro, vem. Bota o presunto. E bota o bacon. E aí, não bota pão em cima. Foda-se. Deixa aberto mesmo. O chefe que se vire. O chefe que se exploda. Oi. Eu tô com medo. Então, acho que é isso aqui, né? Que tem que fazer. É. Se eu morrer no banheiro é sacanagem. 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 Obrigado. Ô, ô, ô. O que é esse, seu lixo? Tem algo errado aqui. O que é que tá errado? Gabs, é o... O que é que tá acontecendo aqui dentro? Olha aqui. Tem umas faíscas saindo ali do banheiro, ó. Faísca onde? Cara, eu tô começando a suspeitar ou do nu. É o Solzones, é o Solzones, ele tá, o Solzones tava tentando me baita e me matar, é o Solzones, é o Solzones Tranquilo, aperta o botão lá, vai, aperta o botão lá Não quero, tô com preguiça, não manda em mim Vai, eu já fiz minhas tasks, pode apertar à vontade Eu também já fiz, velho, eu tô 100%, mano Que aí? Reunião, reunião A gente já tava olhando Xvideos, não é a câmera não, tá? Galera, um segundo, um segundo, vamos trabalhar, por favor, o que vocês tão fazendo aqui? Eu já fiz tudo Eu já fiz tudo, já, mano Eu também já fiz tudo Então a gente vai ganhar, é isso Boa sorte Quem tá voltando a fazer coisa? Só eu fazer os negócios Amor, você já fez tudo? Amor? Acho já? Não, fez não, você tá com a caneca do chefe na mão Tem que entregar pra ele na sala dele Aperta B e tá escrito boss na sala dele Aqui, sala, é, é aqui na sala principal, ali Não, aqui, amor, aqui Amor Amor Aqui, ó Não, é aqui, Ju É aqui, mano Aqui, é boss Aqui, rainha, aqui, rainha Aqui, tá escrito boss aqui Mas já tem uma caneca aí É, GG O que que falta, porra? Eu terminei todas as minhas É lá embaixo É lá nos servidores Servidores? Vamos, vamos, fugindo Fica aqui, senhora Fica aqui, fica aqui Fica aqui Fica aqui O Solzones desse seu qualquer Calma O que? O Solzones tá meio suspeito Oi, oi Boa tarde Acho que o Solzones ia matar ali embaixo Calma Fiz todas, fiz todas Todas, todas É festinha aqui? É, balada O Impostor O Impostor Eu entrei na sala e não tinha nada pra apagar a luz Cara, o que falta fazer task? O que que falta? Eu posso dizer uma coisa aqui? Eu posso dizer uma paradinha? O Nuno falou uma palavra essa partida, tá? Ele é supervisor, burro Mas ele é supervisor Ah, é, burro Como vocês sabem? É porque ele tá azul Mas cadê ele? Eu não vi ele até agora? Faltou uma pessoa Ele quem? Eu já completei Eu já completei Falta o Impostor fazer tudo O Nuno, sai daí da câmera e vai fazer task, pelo amor de Deus O Nuno Boa lixo, velho Amor, é você, né? Achei, é a Ju Mataria o seu marido a sangue frio, né? Ai, ela mataria É, ela mataria Ah não, velho Meu Deus Meu Deus Cara, Ju, eu não tava esperando isso Olha, tá certo que o Gabs é um pedaço de Teletubbie, mas você não precisava ter feito isso com ele Sendo bem honesto Boa noite, bem-vindos à reunião Ó, chumbo trocado não dói Boa tarde O Gabs fez a mesma coisa Eu estava... Não, eu estava lá embaixo com vocês, eu saí e foi dar uma volta Objection Não tinha ninguém Foi o Guinness que achou, foi o Guinness que achou o Guinness, relate Late? Late? Relate Relatório Ordem, ordem, ordem Cara, eu vi todo mundo lá, todo mundo foi cobrar o Nuno, certo? Aí todo mundo foi cobrar o Nuno e eu pensei, porra, tá faltando aqui a Ju e o Gabs Fui checar pra ver se um dos dois tava morto e achei o Gabs E a Ju, logo antes de eu achar, tipo, sei lá, cinco segundos antes, ela passou por mim Tchau, Ju Não, eu estava sozinha Eu estava sozinha Exato, sozinha Ele estava 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 sozinha Porque matou seu marido Claro que viu, mas não matou ele Você estava falando com ele Você matou ele, minha rainha Você não meteu essa Você não meteu essa Então tá bom então Fantastic Ele estava sozinha 20 minutos Sabe ele Nossa 참 Jim O tapadeste Vamos ver que ela vai aprontar A Ju vai me matar, socorro Tô aqui com você, tô aqui com você Eu tô imprimindo meu pestre Ai amor, essa é bem Vai meter o Lucas Você falou que tinha terminado as tasks, amor Não mete essa Não, cara Deixa nem me assistir assim não Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vira a lâmpada Foda-se Vira a lâmpada Cê vai me matar Eu tô procurando minha task, meu querido Você tá procurando sua task, cara Não tem task aí, Gantro, Ju Ai, eu vou apertar o botão, foda-se Não, não aperta Eu vou ter os Caraca Eu não consigo nessa task, velho Qual task, me fale Qual task É a… Cara, é certeza que é ela? É a… Sim! É a… É a… Peraí, 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 peraí. É a… É certeza que é ela? É ela, é ela. É certeza que é ela? Eu por quê, meu querido? Cara, 99, cara, porque o que o Guinness falou faz sentido, velho. Ah, cara, eu fiquei andando com você o tempo todo, eu poderia ter matado e não matei. Pensa nisso. Tá, até agora. Mano, eu nem tinha pensado ter ameaça, meu querido, eu tava fazendo minhas tasks. Você tá querendo me incriminar de graça, mano. Tá, peraí, ô Ju, 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 você tem entendido uma vez o boneco no escritório? Não é possível, cara! Ju, peraí, peraí, peraí. Então termina lá, Nupo, no amor de Deus, vai. Não é possível, cara! Cara… O que você tá fazendo, amor? Não, cara, nem cheguei perto… Cara, o cara quer falar que é só eu, mano? Caralho! Caralho! Mano, última task, ganhamos sem derramação. Mata o supervisor, foda-se. Cara, o único que, em piasso, teve contato com o Gabi foi o Rafaio. Porque ela tá aguentando mais tempo que eu, mano. Que falta. É esse aí, ó. Você tem que colocar o… Cadê? 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 Acói, acói, acói. É verdade? Depende. Tá, eu tô muito perigoso. Terminou? Eu fiz tudo, meus queridos. Se você não fosse supervisor eu estaria muito botando em você, Nupo. Cara, o cara… o cara tá se saco cheio de fazer tela. O cara só reportou E aí, Lu? 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 Cara, não é possível, velho O cara demorou um milhão de anos Amor, amor, amor Como é que... Amor Como que você fala que você Terminou as missões e depois tá Falando que tá imprimindo folha, amor Sou Supervisor Games Quem que vai ser a Vítima da vez O Guinness é o killer, cadê o botão? Cadê o botão? Eita porra Quem que é o killer? Você Não é nóis, é nóis Cara Cara Puji, não sou eu, tava com você Achei o Gabis, velho, muito, mano Peraí, peraí, peraí Puji, eu tava com você Ele tava fazendo telefone, mano Ele tava fazendo telefone, na primeira sala Ele literalmente acabou de falar Ele acabou de falar É Como? Só pode ter matado e reportado Quem que achou o corpo? Caralho, eu te amo Ah não, velho Por que? Porque é meme Foi engraçado Ele falou em 2 segundos, é o Guinness, eu vou lá e mato ele Tá bom GUMAS Caralho, eu dei a cal antes dele me matar Meu nome é Guinness, eu vou mamar o Gabi O que eu fiz aqui, o gloom gloom Desgraça, me deixa em paz Cara Quem eu assassino o Gabi Vai ser muito engraçado Vai ser muito engraçado Gabi, mata ele, mata ele Nossa, pera ai, pera ai Vem cá, Guinness, Guinness, vem cá Vem cá Caralho, o Gabis matou o Gui Que isso Que isso Que isso Eu tava Eu tava com cartão de crédito na mão Foi o Cori ou sozones, ponto. Foi um dos dois, eu tenho certeza, eu domei a... Carai, Cori, você é muito sujo, você é muito sujo, você é muito sujo. Mano, ele instigou, ele instigou, velho. Vai ser uma pena. Mor, você é a supervisora. Você é a monitora. Mor, eu não sou killer. Ah, é a Ju. Oi, Ju. Não confio em você. Por quê? Eu não fiz nada, cara. Sai de cima da scanner, velho. Vai escanear o rabo aí também, mano? O assassino é as suas pernas. Achou que é uma arma. É, sai de perto de mim, sai perto de mim. É os rapazes, é os rapazes. É muito o Gabs, é muito o Gabs. Você é muito o Gabs. Eu tô fazendo as desques, mano. Fiz porcaria nenhuma. Então me segue, me segue a partida inteira. Eu te... Mano, caraca, velho. Eu, eu, mano, eu juro, eu vou virar professor de matemática, se for eu. Eu juro pra você, mano. Ah, eu não tenho essa missão. Perdão. Não tava no mapa. Cala a boca, Corey. Cadê o Corey? Eu perdi a sala do chefe, mano. Eu perdi lá a sala dela, ó boa essa. Ah, não deu o hitbox. Licença. Oi, no. Oi, no. Ele é a sentinela. Tava guardando. Guardando. Tá, tchau, tchau, tchau. Fica, deu só os ônibus. O que vocês estão aprontando aqui, irmão? O que vocês estão rindo, seus filhos da puta? Você veio alguém morto no banheiro só pra eu saber? Não, eu nem entrei no banheiro. Ué, você matou lá? Não. Eu matei, eu matei lá no banheiro. Pode ver. Meu Deus. Vem. Vem, seus ônibus. Vem, você não tá falando que tem um com o corpo no banheiro? Não, eu perguntei. Porque eu tava ali na câmera. Ô, Gades, Gades. Chora. Agora vamos ver que eu saí do banheiro. Fala, desgraça. Vem cá. Eu tava cagando. Fala. Tá, aperta dois. Rapidão, aperta dois. Rápido. Pane. Ah, tá. Você queria ver se eu era o killer? Você é um imbecil. Eu te amo. É, é. Vê aí se tem alguém no banheiro. Vai, eu saí do banheiro. O que eu faço com o papel higiênico? Eu limpo o rabo? Você põe aqui dentro. Você põe aqui dentro. Ah, valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Nossa, quanta gente aqui tem. É o gato. É o banheiro dos guris. Chega aí. É os guris. É os guris. It's all. Aí. Pronto. Ah, amor, eu fiz todas as testes que eu mereço receber promoção hoje à noite. Pra subchefe. Eu mereço. Não gosto de a gente puxar saco não, viu? Não me expulsa não, por favor. Eu não sou puxar saco. Eu só sou o seu namorado. Cara, o que que eu não tô fazendo, meu mano? E aí? Como é que tá o clima aí? Eu já terminei as minhas missões. Cadê vocês? Fazendo nada de vocês, seus lixos. Aperta aí aqui, rapidão. Vamos ver, vai. Aperta aí? Aperta aí, vai. Aperta aí. Vai. Ó, ó. Tá apertando aí. Peraí, o que que acontece? Se apertar o eu, o que que acontece? Se você é impostor, você entra? Eu acho que ele não viu que você tava atrás dele. Eu acho que ele não viu que você tava atrás dele. Pera, pera, pera. Ô, ô. Ele passou mal. Que chame a ambulância? Pera, pera, pera. Escuta, 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 escuta. Escuta rápido, escuta rápido. Deixa o Fuji acusar o Renan. Ele não sabe o que eu vi. Ô, Fuji, o Renan matou na minha frente, velho. Você viu? Você viu? Matou. Que sujeira, velho. Que sujeira, velho. Nossa, que horrorosa passando dele. Tem mulher, tem mulher. Tá conversando muito, mano. Foi o NU, mano. Não deu nem tempo de eu falar, cara. Seus olhos quebraram até a frente. O que quer que aconteça daqui pra frente, eu agradeço. É só isso. Tá, então. Eu quero falar uma coisa. Não, cara. Eu não fude. Eu não fude. Ô, Fuji, Fuji. Tu queria abrir a porta ali, só que daí o Gabi desapareceu e tu desistiu no plano. Fala a verdade. Não, cara. Vou o NU que matou pra frente, velho. Fuji, sabe o que é o Yuri? Eu tava todo mundo na frente do corpo esperando você. Meu Deus, acabou o tempo, acabou o tempo, fodeu. Não tem problema, velho. Não entendi nada, velho. Então, você tem que entender que o impostor é muito ruim, só isso. Aí chega o Fuji e fala, não, ele não é tão ruim assim. Não, cara, não sei o que é o impostor. Caralho, vamos fugir, tá, gente? Não vamos se perdendo o personagem, pelo amor de Deus. Não, não é você, mano. Aperta o número 2 aí pra mim. Não, eu sou o Zony, seu eu já falei. Aperta o número 2. Agora aperta o número 3. Agora aperta o número 1. Ele desmaiou! Caramba, é o maior! O que foi essa, cara? Ele desmaiou! Você viu isso? Caramba, eu vi! Supervisora, ele desmaiou na nossa frente, meu Deus. Supervisora... Não, deixa eu falar a verdade. Agora eu vou falar a verdade. Supervisora, é o seguinte. Ele foi infectado com um vírus. Que é o vírus da idiotice. Significa que tem um idiota entre nós que ele está propagando esse vírus. Não é culpa dele, Supervisora. O problema é que se não matarmos ele, não tocarmos ele pra fora, 10 janelas, ele vai provocar o vírus entre os demais. É o nu, cara. Não é o nu. É o nu, cara. É o nu. Não, não é o maluco, não! Não, não é o nu, cara. É o nu. Agora... Agora eu tô contigo. Eu só queria dizer que se o Fuji ganhar, eu tô feliz. Então não me mata, Fuji. Vai ser eu e você que ganhou. Eu quero ver você ganhar. Eu quero ser seu seguidor. Boa, Fuji. Então eu vou botar no Core agora, mano. É o Core que bota. Não, cara. Eu sou o Zones. Eu sou o Zones. Eu sou o Zones. Eu sou o Zones. Talvez seja eu, hein. Talvez seja eu. Lembrei do que o Zones é o Fujinuma, tá? É você, cara? Cara, sabe o que vai ser muito engraçado? Sabe o que vai ser muito engraçado, Corey? Porque você pode ver aqui no meu crachá. Olha o meu crachá aqui. Tá vendo o meu crachá? Tô vendo, tô vendo, tô vendo. O que tá escrito aqui? Sou o Zones Fujinuma. É verdade. Sou o Zones Fujinuma. Não anda no Souzones. Tá ali meu nome. Nossa, Corey, você tinha uma chance. Você tinha uma chance, mas você foi burro. Ai, cara. Que partida me merda, meu. Mama Souza. Mama, mama, mama. É o Gabs impostor. Eu vou avisando, tá? Como é que você sabe, velho? Isso é evidente? Não sei. Você que configurou, irmão? Gabs, eu não posso deixar de notar que eu vi algo parecido com um grampeador saindo da sua mão por um minuto. Ó, ó, ó. Shhh. Shhh. Finge que é segredo. Finge que é segredo. Finge que não sou eu. É sério? É sério? Não, ele acha que viu. Agora, se você quiser acreditar, o problema é seu, irmão. Mano, é o Souzones. É o Souzones pra caralho, mano. Confia, é o Souzones. Sai daqui, ó. É isso aqui que você viu. Essa bosta aqui. Sai. Sai. Se você me matar, você vai se arrepender, velho. Não tô nem brincando, velho. Ele é muito burro. Ele acha que é... Oi, Souzones. Ai, eu tô preso. Oi. Ai, meu Deus. Mano, brinca de sedex, mano. Foda-se. Não, caralho. Taca ali. Taca ali. Taca aqui. Envelope. Caixinha ali. Envelope aqui. Envelope aqui. Pronto. Doni. Porra. Horras, porra. 3, 3T. 3, 3, 3C. 3, 3C. Cadê o outro? Cara, é lá na puta... Oi, Guinness. Olá. Não tem mais supervisor, não? Que bosta. Será que se o segurança der um tiro nele e ele for no impostor, ele... Acaba na mesma hora, viu? Não. Acaba, acaba. Não. Ó, eu tô ouvindo. Eu tô aqui embaixo, mas eu tô ouvindo, tá? Não atire em mim. Não atire em mim, velho. Eu não sou o impostor. Eu não sou o impostor. Ninguém falou de você, ô mula. Ah, tá. Perdão. Eu vou voltar a fazer o que eu tava fazendo, então. Finge que nada aconteceu. O samurai tá lindo. Oiê. E aí? Vem, vamos ver. Ó, mata o Gory aí, rapidinho. Vem, vem, vem. Vou ver. Tô subindo. Vem, Guinness. Ó, deixa eu gravar. Não tô postando no blog. O que, Guinness? Por que o Guinness tá correndo? Tá com medo, cara? Vem. Vai, mata aí. Eu quero gravar, postar... Pera aí, pera aí que eu tô subindo. Eu quero ver também. Calma aí. Eu tava fazendo a test. Pera aí. Aí, quero ver a chacina. Cadê, cadê, cadê? Fica em volta, fica em volta. Se fosse uma seita aí, velho. Vamos chamar de aceita que dói menos, vai. Junta aí. Fica em volta aqui, fica em volta. Fica em volta igual uma seita, paradinho. Não, não. Tem que ser o... Como é que é o nome? É o... Calvus do Cordeiro, mano. Vamos ficar olhando aqui. Calvus do Cordeiro. Para aqui, Renan. Olha pra ele. Ele não volta. Eu tô olhando o animal. Eu sou de verde. Não, tô falando com o Renan. Renan, Renan. Você falou disso, tô parado. O Renan tá ali, ó. Tô aqui. Fude. Fude, faz um círculo aí, ó. Faz um círculo aí, ó. Isso, em volta dele, assim, ó. Gente, alguém ligou pro Corde? Pô, eu posso contar uma piada muito ruim enquanto a gente tá aqui? Pode. Pode, gente. Pode. Né? Vocês sabem qual que é o aplicativo de delivery de comida favorito desse estabelecimento? iFood. Qual? É o iFooji. Pô, filho. Ah, mano. Ele tá mexendo a cabeça aí. Boa segurança! Parabéns, Zé! Parabéns, Zé! Peraí! Peraí! Galhos, como você sabe que foi de segurança? Por que, mano? Só pode ter sido segurança. Foi tiro de revólver? Já que você não deu uma grampiada nele, né? Não, não tem o grampo. Eu tenho isso aqui, ó. Eu não ouvi nada. Eu não ouvi um efeito sonoro. Eu ouvi. Eu ouvi um tiro. Mas eu não ouvi isso. Vocês ouviram? Eu ouvi tiro, eu ouvi tiro. Quer me matar, porra? Mata aqui, ó. Mata aqui, ó. Cara, eu queria muito. Dá pra te matar com isso daqui? Tenta. Dá pra enfiar na sua garganta, vem cá. Dá pra enfiar na minha bunda aqui, ó. Vem. Aqui, ó. Mas daí você não vai morrer. Você vai gostar. Eu ouvi o tiro. Fez... Não, fez... Ó, cadê o core? Cadê o core? Cadê o core? Tive uma ideia, tive uma ideia. Esconde geral aqui nessa sala. E quando o core voltar, o Renan fica gritando. É pulando, é pulando, é pulando. Vamo... Vamo... Carinha, todo mundo vendo, Renan. Mano, ia ser mais engraçado se o core voltasse e tivesse todo mundo em volta do Guinness morto ali, mano. Ia ser melhor aí. É verdade, a gente fala que foi ele, a gente fala que foi ele. É isso, isso. Vem cá, vem cá, fuja, vem cá. Fica em volta do Guinness morto assim. Cara, eu acho que ele é impostor, velho. Porque ninguém morreu até agora, velho. É. Core? Nossa, o pior é que a gente não... A gente não tem como saber se ele é impostor. Porque o detentivo tá sem arma. Até tem, né? Só é poder tirar ele. E aí, cadê o core, mano? O core está vivo? Core! O que eu falo core agora? Core? É, não tá aqui não, mano. Core das antigas? Deixa eu ver se ele tá no Discord. Todo mundo aqui é gêmeos! Sim! Eu tô preocupado. Menino, eu sou muito parecida contigo, ó! Eu, então... Como eu nunca percebi isso antes? Pera aí, Guinness, eu vou mandar uma mensagem. Também. Vai, Guinness. Vai, Guinness. Vai, Guinness. Vai, Guinness. Mano, eu vi, eu vi, eu vi quem matou, tá? Foi o core. Ele tava do lado do corpo, olha que eu cheguei. Caralho! Até votei, viu? Ai, quebrei, quebrei. Já que você falou com tanta intensidade, eu acho que faz sentido. E core? Eu acreditei. Core, você tem algo pra falar em sua defesa? É um bom argumento, eu vou votar no Sozones. É, geralmente pessoas culpadas, elas ficam nervosas, assim, desse jeito. Não falam nada. Vai tá quietinho, Sozones, eu vou te pulsar essa boca. Não, Core, já falei que é você, cara! Cara, eu acho que pelo bem de todos a gente tem que votar no Core daí, porque... Não, o interessante é que se eu não voto ele... Cara, ele não voltou? Alô, Core? Não, ele tá mortado. Ah, eu vou votar em mim também, mano. Ah, vai tomar no Sozones. Que susto, velho! Você quer infartar ou, filha da puta? Você votou em mim mesmo, arrombado? Caralho, que... UÉ! Caralho, galera, que susto. Não, não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Tais. Eu também já. Tá bom. Agora que eu... Agora que acabou essa desgraça... Nossa! Eu também tenho certeza que não é o Guinness, mano. Fazer o teste. Cadê a cita VHS aqui? Maior, é você, né? É o quê, mano? É você que é a killer? Jesus, graças. Eu tô procurando as testes. Vem cá, eu vou te ajudar. Vem aqui numa sala. Aqui, ó. Aqui dentro. Tem uma testa aqui, ó. Ó. Chega perto de mim, não. Tá maluco? Eu faço isso aí contigo? Aqui dentro. Tem testa aqui. Ó, o Gabi está querendo me coagir aqui, mano. Não, eu só tô te chamando. Convidando aqui, ó. Vem cá, rapidinho. Um beijo aqui, ó. Pronto. Agora tô... Tá, 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 tá. Não, tô brincando. Não sou eu, não. Só tem o cartão, ó. Tô scrollando o mouse. Não tem nada, 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 nada. Não tem mais... Não sou eu, porra. Você já poderia ter te matado 30 vezes. Eu vou assassiná-la com um cartão de crédito da Mastercar, mano. Não se mexa. É, esse cartão mata mesmo, hein. Eu já ouviu falar que... Bem afiado aí. É... Lambida. É, então, exatamente. Olha lá, sumiu. Morreu, tá vendo? Eu vou embora daqui, que é um de vocês dois. Eu tenho certeza, seus porra. Tenho certeza absoluta, velho. Eu dou... Nossa Senhora, velho. E aí, mano? E aí, mano? Vai, amor. Que isso? A sede é no trabalho mesmo? Não é a sede. Caralho, mano. Boa tarde. Olha só. Olha só. Eu tenho... Eu tenho uma coisa... Peraí. Morreu, só os ônibus. É, só os ônibus. Cadê o resto do pessoal? Eu acho que foi todo mundo demitido, né? Teve uma leva aí de demissões que... Ah, é? Caraca. É. Mano, como... Não, é o... É o Sozones que tava contigo. Você tá assistindo muito... Você tá assistindo muito... Então. Você tá assistindo muito One Piece pro meu gosto, o Sozones. Eu falhei, mano. Eu vou sair de perto que eu tenho certeza que é um deles, mano. Eu tenho certeza, velho. Sozones. Você tem alguma coisa em sua defesa? Cara, eu só quero falar... Eu tenho, cara. Na verdade, eu tenho. Eu queria dizer o seguinte. Empregos corporativos estão cada vez mais auxiliando nos índices de depressão. Portanto, eu não aguento mais. Eu não matei ninguém, mas estão me acusando. Então, nos próximos 14, 13 segundos, eu vou me atirar voluntariamente por essa janela pra acabar com a minha maldita vida de acusações infundadas e levianas como pessoas como vocês. Ó. Levem o meu suicídio para suas cabeças agora. Tchau, gente. Peraí, só pra ver se montaram... Caralho. Cara, que susto. Eu pensei que vocês iam perder esse jogo. Não é possível. Corre! Run, Forest! Run! Tá, peraí. Qual de vocês é? Então, é você, na real. Não, eu tô falando sério. Mano, eu não sou. Não, eu também tô. Tá, eu vou ficar estrafando aqui. Eu confio em mim mesmo. Eu vou ficar estrafando. É porque, pra rir, eu mudei o voto. Porque eu achei que alguém tinha votado em mim também. Aí eu ia me jogar, mas... Tranquilo, Gabi. Não, sai de perto de mim. Ó, tranquilo. Tá safe, tá safe. Tá. No primeiro momento que eu abri aquela porta ali, eu ganhei o jogo. Já era. GG. Filha da f***. Ah, não tinha como mandar um segundo. Alguém interno, Gabi. Alguém interna, Gabi. Eu votei, porque eu queria... Eu queria ser jogado da janela, mas aí alguém não votou e deu ruim, mano. Gabi, eu não sou o problema, né? Eu sabia que era o Soulzones já. Eu tinha certeza que era o Soulzones. O Soulzones. Então eu ganhei o jogo, que é de cara. Mas era pra rir, velho. Mas eu não fui jogado aí. É um crime. Tá vendo? Eu sou o Killer, irmão. Eu sou o Supervisor, cara. Vai, então se diga de mim, vai. Rápido. Cala a boca, Gabi. Já eu fujo. Não mata eu não, cara. Alguém percebeu que na sala do chefe tem um quadro de Namekusei aqui, ó. Olha só. É Namekusei aquilo lá, velho. Parece, né? Pra caraca. Tchau. Mata logo, cara. Vai. Vai. Mata eu, então. Vai. Não vai matar, não. Deixa eu tirar. Deixa eu tirar. Deixa eu tirar minhas cópias, velho. Não fiz nada. Ó. Eu ouvi uma arma engatilhando aí. Suzanis. Eu tô colocando um VHS pra rodar aqui, mano. Só que eu não... Ué? Ixi. Ué? E o Fuji é o... Onde achou? Onde achou? Onde achou? Não, eu não tenho aí. Ué? Ué? Não, não teve. É porque eu tava ouvindo um papinho de não. Não vai matar não. Tô fazendo cópia aqui. Não, eu tava ouvindo aqui aí. Bom plano. Ainda não ficou silêncio, tá ligado? Achei que alguém tinha morrido. Mandou bem, Fuji. Jogou muito bem, viu? Filho do meu lado. Eu... Eu vou ignorar o fato que você tava... E eu tava lá. Eu tava lá fazendo a cópia, mano. Eu era a cópia. Eu era a que tava fazendo a cópia. Eu... Eu não era o Fuji falando do... Vai, me mata. Vai, pode matar. Não, não pode matar, não. Não, não pode matar. O quê? Por quê? Eu não... Não! De graça. Cara, essa gameplay já virou um inferno, mano. De graça. O que vai acontecer, né, velho? Vai tomar no cu todo dia essa porra. Foda-se. Eu vou fazer missão mesmo assim. Olha, de primeira. Ó, de primeira. De primeira, foda-se. Ó. De primeira, foda-se. Opa, de primeira. Opa, de primeira, foda-se. Você tá morto Ah, vai mesmo? Ah, é? Sim ou não? Fala, fala Vamos fazer um complô Tá, eu descobri que o Fugio tinha morrido Quando eu virei o supervisor, qual que é o rolê? São seus olhos que reportou? Que reportou? Vai, fala suas olhos Foi o Cori da minha frente Ah, tá Não, não vai meter essa Eu não tava nem perto Não, pera aí, Guinness, não Guinness, pelo amor de Deus, você não fez isso Guinness, você não fez isso Ele fez, né? Ah 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 Guinness, Guinness, pega na minha mão Vamos morrer juntos Vamos morrer juntos Vamos morrer juntos Ela matou na minha frente Ah, eu não aceito isso aqui Como sai dele, hein Posso fazer o último pedido? Não Posso fazer o último pedido? Vai, vai, fala Vai Você me promete que você dá um chutão no Gabs Assim que terminar a partida Só isso Deixa que você ganhar Por quê? Eu escutei ele gritando no outro lado da casa Por que eu e mim? O que eu fiz? Eu sou morrível Ah, eu ganhei Gente, vamos fazer o último pedido Pra ser a saideira Por favor É o Gabs, impostor É o Gabs Eu vim falando Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Pode matar Mentira Cala a boca Para de rir Não É o Guinness É o Guinness Ele falou que é pra matar É o Guinness É o Guinness Cara, se fosse você Você já tava morto, Gabs E eu tava olhando o seu corpo Vai tomar no seu cu Eu tava olhando um t-bag no seu corpo Vai tomar no seu cu Vocês já me ouviram do mic da Juliana Caramba, que porra Tchau, seus olhos Adeus Adeus Nossa Pão Aí vem o queijo Cadê o queijo, porra? Não tem queijo, caralho Oi Não tem queijo Não tem Não tem queijo Tá, outro pão Tá, esse aqui tem tudo É de fuder mesmo Tomate Aí Aí vem o bacon Cadê o letuce, velho? Não tem letuce, mano Foda-se Não tem letuce Ah, tá aqui o letuce Porra Ô Guinness Você é muito burro, cara Tá, letuce O queijo Quase lá um tomate Ai, cadê o pão? Que pão Aê, ganhei Zerei o game Alguém quer um café aí? Eu quero, manito Eu quero Do jeito que você segura o café, cara Eu gostaria muito de beber de café Cara Ninguém tá jogando, mano Vocês estão rindo, seu filho Terminei Não, tem mais task pra fazer Peraí Ô, onde será que está minha task? Ô Aonde será que eu preciso fazer task? Ô Eu estou indo para a task Ô Tô chegando na task Ô Vou fazer a task Ô Insira o cartão Peraí Insira o cartão Ô Tá feito Agora vamos para outro Consegui Não, você conseguiu ver a luzinha verde É isso que eu estou te perguntando Vi, eu estou vendo Luzinha verde A primeira Não, no momento que eu estava colocando aqui Ah Colocando o que? Cara A hora que eu estava colocando o cartão aqui Tá Ah Você viu a luzinha verde subindo? Ou ela estava vermelha? Ou ficou verde depois? Você viu alguma coisa diferente aqui? Eu vi a luzinha verde subindo Tipo Eu estava acendendo as luzes Até acender a verde em cima, mano Você viu tudo, então? Vi Tudo Passo a passo Tá Não Tá, beleza Beleza Era isso que eu queria saber Se dá pra ver a progressão da task Eu estava sentindo que ia tomar um tiro na cabeça Conforme você ia falando isso Um tiro na cabeça? Você quer um tiro na cabeça? Quero Ixi Olha Eu fiquei esperando até o último segundo Ó Eu fiquei esperando até o último segundo Gabs conversando com o Solzones Fuginuma Fuginuma apareceu O Solzones só meteu porrada nele Saiu correndo Mano Você não vai nem conseguir meter esse louco Que eu estava do lado do Gabs É Mano O Solzones ficou O Solzones ficou muito tempo comigo Muito tempo comigo Mano Você que sabe Você vai ver Você vai ver Surpreender Gabs Vocês vão perder essa partida por causa do seu legado Gabs Parabéns Puta O Solzones Ah pro inferno O Solzones Tá bom Tchau Guido GG Eu achei engraçado Foi uma boa saideira Foi uma boa saideira Ah não é possível mano Foi uma boa saideira de fato Não gostei muito essa saideira Pra ser bem sincero Não é possível Mas Gabs Vamos olhar pelo lado bom Gabs Eu quero te dizer um negócio Mano Eu sabia que Eu estava com o sentimento Que ia tomar um tiro na nuca Ó Gabs Eu prometi uma coisa pra mim Nessa saideira Vem cá Eu prometi pra mim Que você Depois de todas essas injustiças Que aconteceram Você seria O último Que eu mataria Tá Eu prometi pra mim mesmo Isso Então você vai ficar vivo Ô louco Eu prometi pra mim mesmo Parabéns Gabs Entregou o game Parabéns Gabs Eu? Parabéns Gabs Parabéns Fude eu entreguei Salvei 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 Não é possível cara Cadê os dois Cadê os dois Cadê os dois Não dá Eu sou um gato Eu sou um gato Não morri Primeira vez que eu não morro Top Ai eu não boto uma fé Nesse meu amigo Que está fazendo impressora Comigo aqui As vezes Eu estou dando uma olhada Eu estou dando uma olhada Aqui A jugur A jugur A jugur Ai ai Mas eu não conto como saideira Você matou E eu estava lá dentro Cara Eu não sabia que eu estava ali O Sozanes usou o hack O Sozanes usou o hack O Sozanes usou o hack É o Sozanes É o real É o Sozanes Sério Não sei Mas foi a mesma coisa Que a jugur Nossa Tá Dá play logo Vai Vamos a saideira Vai cara O cara O cara Ele é impressionante Ele me viu Ele me falou É você mesmo Mas eu estava lá dentro Ele foi muito burro Muito obrigado Eu não fui Eu não sabia que você estava lá Eu não sabia Eu não vi você Tá Fuja Você decide Saideira ou não Cara Eu decido Você decide Tá bom Quero jogar nós cinco Nossa Ele Nossa Olá Cara É muito bonitinho O Gab Eu não morri Que bom Deu uma vontade Uma vez Pelo menos É bom né Alguém está sozinho Em alguma sala Eu queria Fazer uma kill Aqui mano É zoeira É pra rir Pra rir Mano Pra rir Just to laugh Man Just to laugh Just for rear Just for rear Eu vou fazer Um sanduíche De batata Com pão Eu vou botar Um queijo E um saladão Eu vou botar Uma salada E eu vou botar Um presunto Cadê o presunto? Eu vou reiniciar Porque não deu muito certo Eu vou colocar Um pãozinho Eu tô fazendo Tô fazendo Calma Calma Eu vou fazer Uma salada E agora Eu vou pegar o queijo Vou colocar no seu sanduba Agora eu faço O tomate Cadê a porra do tomate? Não deu Vou ter que iniciar de novo Eu vou fazer A porra De um sanduba Maravilhoso Eu vou botar Mano, você reiniciou O café sumiu Dodói Eu vou botar O presunto Ué, eu não reiniciou O café, porra Eu vou botar O queijo Eu vou botar Ah não, eu te Mano, o tapo o gato Sempre falta um instrumento Aqui pra botar No bagulho, porra O céu está no chão Eu vou botar O pão E eu vou botar O tomatão Eu vou botar O bacon O bacon não tá aqui Eu vou reiniciar Pela décima quinta vez Tá aqui, Gabs Tá aqui em cima Não, agora brotou Ó, por exemplo Me fala agora Cadê o pão? Cara, é pra você Tá diferente de mim Ah, o pão tá aqui Eu vou fazer Um belo De um sanduíche Eu vou botar Alface E agora Um tomate Eu vou botar Um queijo E eu vou fechar O pão E agora Temos um belo De um sanduichão Uou É um sanduíche Caraca, que bundão Souzones 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 É o Corey Porque você me viu Fazendo sanduíche E a Ju Estava morta Na outra sala Onde eu nem tinha pisado ainda Eu pisei Ela tava morta Com o cu Pra cima Com o cu assim Pra cima mesmo Tá ligado? Aí Aí Que que Aí Aí E é isso Eu fiz o sanduíche Você viu o tempo Que eu fiquei Pra fazer o sanduíche Eu recetei o sanduíche Cinco vezes Então é o Corey E você, Corey Bom Eu não tava lá Eu nem sei onde você estava Eu fui do outro lado Pra fazer encomenda Outro lado aonde? Como você sabe Que era o outro Como você sabe Que é o outro lado Se você não sabe Onde a gente estava Onde tem pra entregar As cartas Eu não sei Onde vocês estavam mesmo Então é como Então você me viu ali Mexendo nas câmeras Não viu? Você que falou Que tava na cozinha Eu estava na cozinha É o Corey É o Corey É o Corey Pô, vota secreto Não, você não tava lá Você vai se arrepender Você vai se arrepender Aí, ganhamos Cara, você é muito traíra Cara, eu vi o Gabi fazendo sanduíche Você é muito traíra O cara é muito traíra Ah, graças a Deus Eu vi o Gabi fazendo sanduíche Eu confiei no sanduíche Eu confiei no sanduíche, Gabi Irmão de sanduíche Sanduíche Falou a verdade Eu achei o Gil morto tudo Sanduíche Agô Agô A gente vai se arrepender Eu vi o Gabi E aí, eu vi o Gabi E aí, eu vi o Gabi